Aí, galerinha, começamos aqui no novo mapa de Raft. Olha só, Biel, estamos na jangada. Olha, Carlinho, mas essa jangada é muito pequena, cara. Então, a gente vai ter que fazer várias coisas. Eita, pega, já tá um tubarãozão aqui no livro, velho. Ai, ai, cadê? Cuidado, não, tá aqui no livro, tá aqui no livro. Achei que tava aqui mesmo. Nossa, Biel, tem várias coisas pra nós poder fazer, ó. Vários piratas pra nós poder encontrar nas ilhas. Tem vários itens. Tem barril também. Tem mensagem da garrafa com o mapa. E aqui são os crafts, ó, nós podemos fazer várias coisas. E, Biel, nosso objetivo aqui é sobreviver, cara. Cara, então, sobrevivendo em alto mar com o seu melhor amigo, né? Porque eu sou seu melhor amigo, né, Carlinho? É lógico, filho. Eu nunca sobrevi em um Raft com alguém, Biel. Hoje vai ser a primeira vez. Ó, já vai pegando esses barril aí, ó. Pô, estamos no zão ali, estamos no zão. Pega, Biel, pega, Biel. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Mano, tá muito rápido. Eu percebi uma coisa que... Essa correnteza é muito forte, Biel. É muito difícil de voltar pra jangada. É verdade, tem que ser rápido. É, e também, se a gente ficar muito tempo na água, o tubarão aparece, Biel. Cuidado, vem logo, Biel. Tô indo, tô indo, né, que é muito difícil. Como é que pula? É o espaço? Cuidado, Biel, o tubarão tá aí! Ai, meu Deus! Ele bateu ali, Biel. Boa. Nossa, você entrou dentro da boca do tubarão, Biel. Nossa, Carlinho, essa foi por pouco, Biel. É porque eu tava meio preso, sabe, na jangada ali? Sim, igual eu falei pra você, a correnteza é muito forte. E se você ficar muito tempo na água, tipo 10 segundos, o tubarão aparece. Quer ver? Vou fazer um teste aqui pra galera ver, ó. Eu vou na água aqui, gente, ó. Não tem nenhum tubarão. Não, não, não. Tá tudo limpo. Eu vou ficar na água aqui, eu vou ficar na água aqui. E ele daqui a pouco vai spawnar do nada. Quer ver? Cadê? Sério, velho? Ó a musiquinha. Ai, meu Deus do céu. Cadê ele? Eu não sei, Biel, cadê ele? Mas ele deve estar vindo. Ai, a musiquinha tá ficando mais alta. Cara, quanto mais alta a música fica, mais perto chega. Foi assim comigo. Alô, 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 alô! Ai! Sai! Sai! Eu não tô subindo. É por isso, velho. É isso, velho. Foi o que eu te falhei. Sobe pro outro lado. Ajuda, velho. Não, meu Deus. Meu Deus, consegui, consegui. Aí ele vai embora, ó, na jangada. Não brinca com coisa séria, não. Brinca com coisa séria, mas não, velho. Pelo amor de Deus. Galera, muito, muito bom esse mapa. Biel, vamos pegar esses lixos aqui, porque eu quero expandir nossa jangadinha. Ela é muito pequena. Ó, já comecei a ganhar algumas coisas. Linha, graveto, terra. Aí ganhei um negocinho chamado fabric aqui. E também umas folhas. É, eu acho que o negócio mais bom pra nós pegar agora vai ser essa madeirinha aqui, velho. Ah, então beleza, cara. Vou ficar de olho nas madeiras. O bom, cara, é que aqui a correntinha vem aqui até a gente, ó. Bom, ó, eu já tô com quatro madeiras, então eu já consigo fazer aqui uma craft table. Olha só que legal. Então temos aqui uma bancada, Biel. Agora com essa bancada, podemos fazer várias outras coisas. Inclusive, eu quero fazer um pesqueiro automático. Que isso? Assim rápido? É, então. Deixa eu só ver aqui no livrinho, que ele tem uns craft ali, Biel. Ó, tem a jangada aqui, né, pra poder aumentar... Cadê o pesqueiro? É o fichinete, Carlinho? É o fichinete, eu acho. Cadê? Ah, ali mesmo, Biel. Ah, tá. Precisa de linha e também de um negócio, uma barra, tipo uma barrinha de ferro, é isso? Eu tenho esse metal, é um metalzinho. Ah, tá. Então toma uma linha aqui, ó. Tem uma linhazinha aqui pra você. Pega aí. Boa. Então a gente precisa... Ó, barril, 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 barril. Esse barril aqui, ele vem bastante coisa quando a gente pega ele, Biel. Deixa eu ver. Ui, já tô com duas linhas. Ó, tá vindo um negócio aí, ó. Uma garrafa pet. Essa garrafa pet, ela dropa plástico, então ela é muito boa. Ó lá, ó. Pegou plástico, pega madeirinha também. Madeirinha, tchau. Tá, deixa eu ver aqui. Biel, você pegou alguma garrafa? Uma garrafa... Ah, peguei! Toma! Parece que eu vou mostrar um negócio pra você, ó. Nessa garrafa aqui, geralmente, tem um mapa escondido, ó. Eu vou abrir ela, abrir e cadê o mapa? Aqui, ó. Tem um mapa, galera. E se eu clicar aqui, Biel, a gente vai navegar até o ponto. Mentira. É, exatamente. Então nesse mapa, eu acho que tem uma ilha. Então ela vai até lá, tá ligado? Galera, com a nossa própria jangada. Ah, mas agora eu não quero ir, não, Carlinho. Melhor a gente ficar por aqui mesmo. É, vamos usar esse mapa aqui depois, galera. Por enquanto, vamos pegar aqui os itens e fazer um pesqueiro automático, né? Pra poder pegar esses lixos. Ô, o raft é muito legal, Carlinho. Tá doido, mano? Tá, e tô sobrevivendo aqui pela primeira vez em dupla. Então, galera, se você quiser a parte 2, cara, comenta aí, mano. E também deixa muito like, beleza? É isso aí, galera. Eu acho que vai ser muito da hora fazer uma sériezinha aqui, velho. Eu também acho, galera. Então deixa o like aí e comenta a parte 2 se vocês querem que isso aqui se torne. Sei lá, uma minissérie, né, Carlinho? Exatamente. Ó, eu também tô vendo aqui, Biel, que tem uma bancada de trabalho chamada Recinclair Table. Acho que é meio que uma bancada só do mod, sabe? Ah, entendi. Ô, Carlinho, será que a gente consegue depois expandir aqui isso aqui? Porque aí vai ficar mais fácil de pegar os lixos do mar. Consegue, Biel. Deixa eu só ver como faz aqui. Ah, mas tem que ser naquela bancada ali que eu acabei de falar, ó. Não tem como fazer nessa... Peraí, tem que sim, ó. Ah, faltou uma Crash Table, já tem uns recursos, Biel. Já tem uns? Já tem uns recursos. Então vamos fazer aqui uma Crash Table. Boa, menina. Dá uma pra graveta aí. E libera aqui a Recicler Table. Olha só que mesa bonita, Biel. Quer ver? Cadê? Olha isso. Mano, que coisa linda, velho. E nela a gente consegue fazer várias coisas, inclusive uma vela, que se chama Sailor. Ah, tá. E a gente agora vai ter uma jangada da hora, que dá pra viajar. Ah, eu gastei aqui a linha, Biel. Mas olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz pra nós. Que que você vê? Uma redezinha, velho. Ah, louco. Eu tô dormindo. Biel, você tá passando o dia muito rápido? Sai da rede. Ah, isso é ruim, né? Isso é ruim porque quando a gente deita na rede, quer dizer que o tempo passa mais rápido. Agora eu vou ter que dormir aqui, Biel, eu tô em cima... O que que tá acontecendo aqui, velho? Ó, ó, isso não tá legal, não. Pera aí, Biel. Deixa eu tentar passar o dia aqui, velho. Cadê? Olha lá, tá passando, tá passando. Nossa, que bizarro. Isso é completamente diferente. Olha como eu tô... Que isso, Biel? Deixa eu te bater aqui pra vocês saem voando lá. Ai, meu Deus. Biel, você tá bugado, velho. Galera, Biel bugou, velho. Aí, você bugou. Foi, 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 foi. Vamos colocar essa rede só pra gente poder dormir de noite, né? Senão vai culpar muito espaço aqui. É, verdade, verdade. Mas, mano, você viu? A gente consegue até passar o tempo que tá, tipo, não normal, sabe? A gente consegue passar o dia, bizarro. Então, velho, a gente pode até dormir de dia, tá ligado? Aham. Biel, ó, já tô começando a aumentar aqui a nossa jangadinha. Eu queria muito fazer uma jangada com dois ou três andares, tá ligado? Nossa, seria muito bom, velho. Oi, eu não tô conseguindo pegar a linha. Eu gastei toda a minha linhazinha fazendo o negócio de dormir, tá ligado? A linha, ela vem do quê? Eu acho que ela vem do barril, velho. Ou desses panos. Esse aqui eu acho que é clout, que é pano. Cadê? Aqui, ó. Peguei, Biel. Acho que vamos pegar isso aqui antes que o tubarão venha e mata nós tudo. Bota pra cá, bota pra cá, bota pra cá. Ai, tô escutando o barulho dele. Tô escutando a música, Biel, tô escutando a música. Ai, eu não consigo. Volta aqui, volta aqui. Eu não consigo, Biel. Você tá andando com a correnteza. Ai, o tubarão vai vir e vai pegar nós. Ai, ele apareceu. Vem. Ah, consegui. Ai. Meu Deus do céu. Você viu? Quando a gente fica muito tempo na água, ele aparece, velho, e mata nós dois. Ô, tá doido, velho. Faz mais isso, não, que eu vou morrer de medo aqui. Ah, eu não sei. O que que dropa aí sua linha, Biel? Será que é o barril, tá ligado? Olha, eu acho, cara... Ó, dá uma olhada. Eu tenho esses itens aqui todos, Carlinho. Galera, ó. Já estamos com sete linhas. Veio tu naquele barrilzão lá, Biel. Então, nós temos que pegar aquele barril, porque dentro tem vários itens. Ah, tá. Vem uma aqui pra mim, ó, Carlinho. Olha aí, ó. Ai, agora falta o plástico, velho. Vem mais um. Falta o plástico agora, velho. Aqui, ó. Plástico. Tá vendo aqui? Mais plástico. Toma mais plástico. Não, não é plástico não, velho. Deixa eu subir aqui em cima. Ah, meu Deus. Esse é o tubarão. Vai pegar nós. Hum, muito alto, Carlinho. Cara, quando você cai no rio, mano, é muito difícil de cair, galera. De sair. Correntes é brabo aqui, velho. Então, no caso não é nem rio, né? É o oceano, tá ligado? Exatamente. Você tem o metal, velho? Eu não tenho metal no caso, Biel. Metal é o quê? É aquela chapinha pretinha. Calma, tá vindo uma ali, ó. Tá vindo uma ali, é só esperar. Vem no barril também, velho. Se eu não me engano, é aquele metalzinho, ó. Ah, tá. Beleza, beleza. Aí, fazendo esse pesqueiro automático, tudo que ele passar perto, o pesqueiro vai pegar, Biel. Vai pegar esse barrilzão, tomara que venha alguma coisa. Vem, 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 barril. Vem, barril. Vem, barril. Pegou? Opa! Veio uma penca de coisa aqui, velho, ó. Nossa senhora. Veio linha, veio alga, veio isso aqui, veio isso aqui, veio terra. Ah, isso aqui a gente já tinha. Graveto. Olha, nós podemos fazer meio que uns telhados, fazer plástico, bloco. Nossa, muita coisa, velho. Não, é onde eu tô indo, por causa de um metal, velho. Cuidado, Biel, cuidado com o tubarão, velho. Peguei o metal, peguei o metal. Volta, Biel, volta. Peguei, peguei o metal, peguei o metal, peguei o metal. Ai, meu Deus do céu, essa correnteza é muito forte, deixa eu pegar esse barrilzinho. A música tá vindo, a música tá vindo, a música tá vindo me pegar. Eu vou te dar um hitzinho. A música, vai, 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 vai. Aí. Uuuh! Conseguiu, conseguiu. O tubarão. Ele estava lá, ele estava lá, o metal. Aí. Agora, Biel, eu vou poder fazer aqui. Ué, cadê o metal, você me droppou? A gente pega o de volta. Olha, dois barril, dois barril. Cadê? O barril, vem. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Agora, eu vou fazer aqui, Biel, o fishing net, que é o pesqueiro. Agora, nós não precisamos mais ficar pegando o zitro, porque esse aqui vai pegar sozinho, quer ver? Mentira, mas qual o raio disso? Então, acho que ele pega no raio de 3x3, tá ligado? Então, é melhor a gente colocar um pouco mais pra lá, né, Carlinho? Porque aqui a gente consegue pegar. Colocar aqui nessa ponta. Então, daqui a pouco, a gente já pode fazer até outro. Aqui, ele vai pegar o negócio ali. Olha lá, pegou. Que da hora. Olha lá, e não é só um item, não. Ele pega vários itens, tá ligado? É mesmo? Ele vai acumulando, assim? Vai acumulando. Ó, vai pegar de novo ali esse barril de prático ali, né, esse galão. Ó, pegou. Da hora. A madeira ali, será que pega a madeira? Não, tá muito longe. Olha lá, vai pegar aqui, Biel. Tá muito longe, será que... Não, tá muito longe. É, tá bem longe. Ó, tá vindo outro barrilzão ali. Eu queria fazer mais um negócio desse aqui de pesca, velho. É, não pega. Ah, mas vem aqui, será que eu consigo fazer mais um? Vem, eu peguei mais um metal, peguei mais um metal. Consegui fazer, Biel. Agora eu vou colocar aqui, ó. Ui, que da hora, velho. Vamos ver se vai pegar o barril, vamos ver se vai pegar o barril, Carlinho. Vai pegar, filho. Olha lá, olha lá. Pegou o barril. Ah, moleque. Lá vem aqui, pega o prático, pega aqui o barrilzão. Ah, não veio outro metal. Agora, o que nós podemos fazer? Eu acho que agora seria melhor a gente expandir a jangada, velho. É, expandir a jangada pra gente ter mais acesso. E eu vou te falar, quanto mais a gente expandir pros lados, assim, mais a gente vai ter acesso às coisas, cara. Sim, a gente vai poder pegar todos os itens, né? Exatamente, mano. Então, ó, vamos ver. Olha, tem até um seio aqui, galera, que é meio que uma vela. Sabe que isso aqui é pra quê, galera? Sabe que funciona de verdade? Deve ser pra gente poder viajar pros lugares. Sim. Ó, até nesse vídeo ainda, Biel, a gente vai numa ilha com a nossa própria jangadinha, tá ligado? Porque, olha só, gente, não tem nenhuma ilha aqui perto, né? Tá muito longe da civilização e de qualquer outro lugar, né? Uma ilha, uma cidade, sabe? Então, quer dizer que até agora a gente não encontrou nada, Carlinho, mas a gente vai encontrar, é isso? É, então. E nosso objetivo é sobreviver e sair daqui, Biel, sair e achar terra firme. Então, vambora, mano, vambora. Vamos utilizar esses negocinhos aqui de pegar lixo, mano, porque esses lixos que não são lixo estão ajudando muita gente, mano. Você tem mais madeira aí, velho? Peraí, deixa eu só pegar aquele negócio ali. Mano, tá muito longe. Melhor não, melhor não, melhor não. Melhor não, velho. Vamos ficar só esperando aqui os itens virem mesmo. Agora tem dois pesqueiros aqui. Ó, x-tropa que eu peguei aqui, ó, linha, madeira, alga. Tá, eu vou expandir então aqui mais ainda a nossa jangada, Biel. Ó, então vamos tirar essa linha daqui, né, esse fishnet. Peraí, tirei. Aí eu vou expandir pra cá, ó. Boa. Olha lá que da hora. Aí vem aqui e bota isso aqui, ó. Então já podemos pegar bastante item, galera, ó, porque agora aumentamos a nossa jangada. Ainda tá meio feia essa jangada, né? Olha isso, tipo, toda troncha, né? É, tá esquisito, mas a gente sabe que a intenção é poder pegar essas paradinhas aqui, velho. É, eu queria poder fazer muito desse fishnet, né, esse pesqueiro, pra poder pegar todos os lixos possíveis, Biel. Fazer meio que uma farm, tá ligado? Exato, mano. Só que é realmente 3x3, né, Carlinho? É, então. Ó, tem bastante madeira aqui, velho. Que beleza, mano. Tá, eu vou fazer aqui mais uma rede. Faltou olhinha. Olha, eu consegui fazer uma vela, Biel. Vou fazer essa vela aqui só pra ver pra que serve. Vamos, vamos. Faz aí, faz aí pra gente descobrir. Olha que bonito! O negócio funciona mesmo, ó, a jangada. Mano, que da hora, velho. Será que com isso a gente consegue se movimentar? Cara, eu não sei, ó, às vezes talvez a gente pode se movimentar mais rápido pra poder encontrar outras ilhas. Pô, Carlinho, sabe o que eu tava pensando, mano? Tipo, será que não tem um jeito de otimizar essas coisas aqui? E será que em algum momento as coisas que tão vindo no mar vão melhorar? Cara, eu acho que pode ser que melhore sim, Biel. Depois de um tempo começam a vir outros itens. Mas a gente tem que fazer primeiramente aqui, né, a nossa jangadinha pra poder coletar esses itens. Ó, outra garrafa aqui, né. Então já temos aqui dois mapas. Na verdade, tem três mapas aqui, velho. É mesmo? Você já quer ir lá agora? Cara, sei que sabe. Mas antes, ó, toma aqui mais um metal. Toma aqui mais madeira, mais plástico, mais fabric, mais graveto e isso que eu tô tudo aí, ó. Biel, ó, seguinte. Eu vou clicar aqui no mapa e a gente vai até esse local, tá ligado? Que é a nossa jangada. Então, ó, se segura no lugar firme aí que a gente vai viajar agora. Eu vou segurar no teu braço, velho. Tu que é brabo aí, ó, das ilhas aí. Vambora. Eu vou segurar aqui, velho. Eu vou segurar aqui. Ó. Vamos lá. Vou clicar aqui no mapa. Cliquei. Nós tá indo, Biel, nós tá indo. Que loucura, velho. Tá tudo escuro. Eita, chegamos. Que isso? Chegamos, Biel. Ah, olha lá, Kalim. Eu acho que aqui é seguro, aqui é seguro. Vamos nadar até lá, Biel. Mano, eu tenho certeza. Tem porco? Mentira, velho. Biel, já vamos pegar até a minha madeira aqui e fazer umas espadinhas. Tem ferro, ó. Tem ferro ali. Nossa, velho, que legal. Então, Biel. Ó, e o mapa agora tá em branco. Então, quer dizer que esse mapa já foi usado, tá ligado? E será que aqui tem algum tesouro? Mano, que da hora, velho. Mano, por isso que eu falo. Galera, se vocês quiserem a parte 2, deixa muito o like aí, beleza? Eu quero explorar todos os mapas e fazer uma mega jangadona. Olha só, gente. Tem bastante minério aqui, bastante bichinho. Deixa eu ver se eu tô com a minha rede. Cadê a minha rede? Será que tá com você, Biel? Tá comigo, tá comigo. Ó, então acho que dá pra nós dormir. Deixa eu ver. Aí, boa. Só eu que durmo, tá ligado? É, cara. Mano, ouro. Sério, esse aqui é um dos hefts mais bravos que eu já vi, Kalim. De verdade. O mais bravo é o que eu já fiz, tá ligado? Tem até lá no meu site. Sem ser o seu. Sem ser o seu. Mas, olha só, gente. Eu já tenho aqui bastante madeira. Eu vou fazer aqui uma nova creche de table. E, Biel, bora pegar essas pedras aqui. Também esse minério, né? Esse ferro. Opa, achei um bauzinho aqui, ó. Com quatro ossos, um pouco de terra. E também semente de abóbora, velho. Eita, achei outro ali também, ó. Então é bem bom, né? Vim nesses lugares aqui. Porque pode ser que tem alguma coisa interessante. Ah, achei peixe e semente de melancia. Será que realmente existe um tesouro mais bravo, assim? Um tesouro melhor? Eu acho que existe. Só que começa aqui a primeira ilha, Biel. Pode ser que na primeira ilha não tenha um tesouro boladão, assim, né? Hum, entendi. Faz sentido. Ó, fiz aqui uma picadinha. Eu vou fazer uma picadinha pra você também. Aí você já pega umas pedras. Pra nós poder já dar uma mineradinha, Biel. E pegar essas ferros. Carim! Você que pensa, mano. Tem um bauzinho aqui, velho. Pode ser que seja um tesouro. Ai, meu Deus do céu. Cadê você, Biel? Cadê você? Bem no meio da ilha, velho. Bem no alto dela. Tá, tô chegando aí, velho. Aí, cadê o baú? Aqui, ó. Tá na frente, ó. Perda da cabra. Cara, tem que ter alguma coisa aqui, Biel. Você já abriu? Não. Deixa eu ver. Ah, tem bastante coisa, mas não é tão boa. Tem maçã dourada, Biel. Ah, e pelo menos tem o peitoral. Dá pra segurar um pouco mais a pancada do bicho lá, tá ligado? É verdade, ó. Toma aqui sua picadinha. Já bora tentar pegar pedra e também carvão e ferro, né, Biel? Aí nós já podemos ir embora dessa ilha. Bora. Será que tem cobostone aqui pra gente fazer uma picadinha melhor? É, cobostone? Tem, ó, tem aqui, ó. Tem cobostone aqui, ó. Vamos pegar três pedrinhas. Aí vambora, pra gente poder fazer uma picadinha que deu pra pegar ferro. Ó, já peguei aqui seis pedras, Biel. Fazer aqui uma nova picadinha pra nós. Eita, pego. Porco cauda da montanha. É eu que derrubei. Cuidado aí, velho. Cai aí, Biel. Aí, beleza? Agora a gente pode pegar aqui os ferítios. Ó, também vamos matar esses porquinhos aqui, galera, pra gente ter comida, mano. Comida é muito essencial. Ó, tem mais ferrinha aqui também. Bom, eu acho que eu já peguei tudo o seu aqui, hein, Biel. Tá achando mais alguma? Eu rodei tudo aqui e não achei mais nada, não. Só se tiver lá pra cima, mas aí a gente teria que escalar muito e, pelo que eu tô vendo, não tem nada, mano. Eu acho que dá pra gente voltar pra nossa jangada então, hein. Você quer partir, mano? Vamos partir, Biel. Deixa eu só pegar esse porquinho. Tá, cadê nossa jangada agora? Será que o Mario levou embora? Tá doido, velho. Ó, a jangada fica bem presa, velho. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu pegar esse bloquinho. Ah, tô vendo, tô vendo, Biel. Tá vendo? Ah, até os pesqueiros dela estão ali, ó. Que da hora, velho. Biel, faz aí uma fornalha pra nós aí. Eu acho que tem que ser nessa outra cash table aqui, ó. Será que tem que ser nessa outra? Porque dá pra fazer ali no normal, entendeu? Mas eu não sei se vai funcionar. Biel, olha só que estranho aqui, velho. O barco tá meio que bloqueado, tá ligado? O craft. Sério? Não, não tá bloqueado, mas eu acho que não dá pra fazer, tá ligado? O barquinho, né? Então vai ter que ficar realmente nadando. Ah, não, mas que doideira. Tipo, o barco normal, né? A gente tem que nadar pra... É, porque senão não teria graça. A gente não teria que ficar enfrentando o tubarão, essas baratas. É verdade, né? Mas, ó, é que ficou meio pro gato, tá meio esquina. Deixa eu botar ela em outro lugar. Aí, ó, coloca as carninhas de porquinho aí, ó. E vambora. Vou botar mais ou menos aqui. Biel, vou clicar no mapa e ainda vai voltar pro oceano. Partiu. Partiu, galera. Cliquei e tamo voltando. Meu Deus do céu. Foi? Foi. Foi, foi. Cadê? Onde estamos? Onde estamos? Já tamo aqui no oceano bravo, velho. Agora vai começar a aparecer vários lixos. Aí, bota as carninhas de porco tu aí, Carlinho. Passa. Boa, deixa eu pegar e colocar essas carnas aqui. Eu também trouxe batata, que eu não sei da onde que eu consegui. Ah, já tá vendo esse lixo lá, Biel. Aí, dá. A gente tava demorando porque tava carregando, então. Bom, galerinha, estamos aqui na parte 2 da nossa série de Hatch. E no último episódio vocês gostou muito. Ô, Biel, você tá na água aí, velho? Daqui a pouco vai aparecer o tubarão, mano. Não, mano. Eu quero ver se o tubarão consegue me pegar mesmo, que eu sou bravo. Aí, tá vindo barulho. Biel, atrás de você. Ai, meu Deus. Ai, caiu. Vem lá, Biel. Aí. Que isso? Meu Deus, olha o tamanho desse bichão, velho. Mano, você não tem noção do barulho que faz, velho. Será que um dinamio vai poder pescar esse tubarão, Biel? Fazer um enlatado dele, velho. Cara, olha ele lá, velho. Tomara que sim. Porque, pô, vai ser um ótimo alimento, mano. Um ótimo alimento. Biel, é o seguinte. Hoje eu quero aumentar a nossa jangada, porque tá muito apertado, tá vendo? Cara, tá horrível te simulou como eu ver aqui, Carlinho. Eu tenho algumas madeirinhas aqui, ó. Pega aí, ó, pra você. Pera aí. Acho que essa tábua de selva pode servir também. Boa, boa. Boa, ó, a nossa rede aqui pegou muita coisa. Será que a gente consegue fazer mais dessa redezinha aqui que fica pescando automaticamente, galera? Vou te falar, essa é um dos melhores itens que a gente pode fazer, tipo, uma expansão de três. Aí coloca ela, depois expande mais três. Boa, ó. Eu acabei de fazer mais uma aqui. Vou aumentar, então, a nossa jangada. Aí coloca mais uma, menos uma. Ai, meu Deus, se eu caí na água. Pera, pera só. Nossa, até a hora que eu não consigo subir na água, velho, na jangada. Tem hora que buga, velho. É mais esquisito. Ó, tá uma garrafa aqui. Deixa eu pegar aquela garrafa que eu peguei. Vou botar uma aqui. Pera, e vamos botar outra mais ou menos aqui no meio, ó. Aí, Biel. Boa, 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 boa. Agora a gente vai aumentando aqui a nossa jangadinha. Eu queria tentar fazer uma jangada com dois andares. Será que nós conseguiríamos, velho? Carlinhos, eu acho que seria a melhor coisa, porque aí a gente deixa uma parte aqui embaixo pra ficar coletando os itens, né? E lá em cima a gente constrói nossas coisas. É, coloca a nossa redezinha também, ó. A nossa rede, galera, é muito legal, porque eu posso passar o tempo com ela. Quer ver? Agora, deixa eu ver. Agora é meio-dia, no caso. Vamos dormir aqui, ó. Na verdade, nem dormir é, ó. Aí vai passando o dia. Olha lá, olha lá o sol, ó. Olha que da hora, velho. Dá pra anoitecer, dá pra amanhecer. É muito maneiro isso, cara. Aí eu caí na água, Biel. Cuidado aí, velho. Você tá doido? Eu não consigo. Não tô conseguindo subir. Carlinhos do céu. Não tá indo? Olha lá, tem hora que trava, gente. Me ajuda o Kigel. Aí, foi. Foi, deu certo, deu certo. Aí, beleza, beleza. Cara, o negócio é tenso, velho. Bom, tem algumas garrafas que a gente também ganha, né? No caso, a gente acha que ela pode dar pra nós um mapa. E esse mapa pode levar a nós em um lugar muito aleatório. Talvez numa ilha, num barco pirata ou em outro lugar. E eu tô com outro mapa aqui, Biel. Será que nós vai lá hoje? Ah, olha aqui esse baúzinho aqui. O que que tem nesse baú? Nossa senhora, tem mais outro mapa aqui, velho. Tem dois mapas ali na garrafa, velho. Um monte. Ó, esse mapa aqui tá em branco porque nós já foi lá, ó. Deixa eu abrir esses mapas aqui, né? Pra nós poder já deixar tudo guardadinho. Deixa aí bonitinho, ó. Vou guardar os itens aqui que a gente tem também pra gente ter uma noção do que que a gente tem e o que que a gente não tem. Nossa, igual que eu tô vendo. Tem bastante madeira aqui no inventário, velho. Olha aí, ó. Coloquei todos os itens que a gente tem aí no inventário, mano. No baúzinho, olha lá. Boa, boa. Deixa eu ver. Ah, nós já tá com bastante item, Biel. Bom, eu vou aumentar aqui mais um pouquinho então. Deixa eu ver. Agora eu vou aumentar um pouco pra cá, ó. Biel, vamos focar em pegar madeira, velho. Essas tarbinhas pra poder aumentar a nossa jangada. Hum, beleza, mano. Beleza. Tem uns barrilzinhos também, gente, que vem muito item, ó. Isso aqui, ó. Quando a gente pega, vem alguns itens a mais, ó. Veio três madeiras. Aqui não tá pegando muita coisa, né? Eu acho que é melhor a gente colocar em um lugar mais estratégico. Olha onde será, Biel. É, eu acho que o ideal é a gente colocar mais, tipo, três ou quatro madeiras e colocar pra lá, entendeu, Carlinho? Sim, sim. Vou colocar, tipo, várias, assim. Eu quero chegar a uma hora, assim, Biel, que eu quero ter muito pesqueiro automático, sabe? É muito bom esse pesqueirinho aí, velho. Aí, galera, ó. Consegui fazer aqui mais um fishnet. E agora, ó. Pegou ali, velho. Pegou ali, então. Aqui tá funcionando, Biel. Vamos colocar esse queimar o menu aqui, ó. Beleza. Acho que dá pra colocar até aqui, ó, desse ladinho aqui, ó. Ai, meu Deus. Se você quiser pegar aí, Biel, tenta sair da água aí, velho. Deixa eu dormir aqui, né, pra passar esse dia. Ó, vou colocar desse ladinho aqui. Ó, tá passando dia, tá passando dia. E novo dia, boa. Cara, eu acho que é melhor a gente ir numa outra ilha, Biel. Na verdade, eu não sei se vai ser uma ilha, num barco pirata. Você quer explorar um pouquinho? Pode ser, cara, porque nessas ilhas a gente encontra bastante coisa, né? É, no caso, a gente até encontrou ferro, ó. Bora colocar esse negócio pra assar, ó. Bora, bora. Coloca aí, ó. Aí, fazer uma... Nossa, estamos com 31 ferros. Vamos fazer umas espadinhas? Pra quando aquele tubarão vim, Biel, nós poderíamos dar umas espadadas na cabeça dele, velho. Aí, galera, ó. Já estamos aqui com 16 ferros. Então, deixa eu fazer aqui uma picaritinha pra nós. Picaritinha não, né? Fazer uma espada. Biel, ó. Fiz aqui uma espada pra mim e uma espada pra você. Cadê você, Biel? Ah, eu também quero espada aí. Valeu, Carlinhos. Toma aí, toma aí. Ó, você tem carne aí também? Carne, carne... Não, eu tenho um coco. Será que dá pra comer? Ah, o coco dá pra comer, ó. Eu tava comendo até agora de pouco. Aí, ó. Então, beleza. Ó bom, velho. Qualquer coisa eu levo um coquinho aqui, velho. Tem problema não. Beleza. Bom, vamos explorar então uma outra ilha? Bora, bora. Deixa eu pegar essa madeirinha aqui. Então, olha só. Deixa eu guardar meus ídios, porque vai que se eu morrer, velho, eu não sei o que vai acontecer, né? Então, ó. Peguei aqui um mapa aleatório. E, Biel, se segure em alguma coisa aí que não vai viajar pra alguma ilha. Vambora, vambora. Agarra ali no negócio ali, velho. Vou agarrar aqui, ó. Vou agarrar aqui. Tomara que não seja um barco pirata. Tomara que não seja um barco pirata. Ah, meu Deus. Pera, ficou tudo preto. Uma ilha. Será que é a mesma ilha ou é outra ilha? Não, eu acho que é outra, Carlinhos. Tem emeralda nessa aqui. Ah, então é outra ilha, velho. Eu acho que se nós der sorte, Biel, nós vai poder encontrar uma ilha com muito recurso. Ó, tem até um baúzinho ali, velho. Pô, você trouxe dois ferros aí? Trouxe. Trouxe dois ferros. Ó, dá até pra gente pegar a lã ali, ó, da ovelha. Ah, será que tem? Ah, verdade. Deixa eu... Eu tô com dois ferros, velho. Dá pra gente fazer uma picaretinha de ferro, mano. O que você acha? É uma boa, que a gente já leva esses materiais que tem aqui na ilha. Ó, vamos pegar aqui a lã, porque talvez vai ser necessário. Ó, tem mais ovelha aqui. Nossa, tá cheio de minério. Achei que era diamante, velho. Mas essa aqui parece ser uma ilha muito boa de minério de esmeralda, né? Tem muita esmeralda aqui, velho. Ó, achei mais um baú, velho. Deixa eu dar uma olhada. Olha, tem muita... Tem até uma cabra aqui, velho. Carlinhos, esse baú aqui, velho. Deixa eu ver. Eita, pega. Olha que beleza. Mano, muito item, cara. Ó, tem mais baú aqui. Cara, essas ilhas são muito boas, Carlinhos. É, vamos passar peixeira em todo mundo aqui, velho. Esses porquinhos, que não é preciso de comida, velho. Eu tô três dias na jangada aqui e eu preciso comer uma carne. É, vai ficar comendo só coco, não vai dar certo, não. Será que essa cabra aqui dropa alguma coisa? Não dropa nada, né? Acho que não, Carlinhos, acho que não. Comendo só coco e bebendo água do mar, velho. Exatamente, velho. Pelo menos a água do coco a gente tem como beber, tá ligado? É, essas esmeraldas aí eu acho que nem vale a pena pegar, não sei, que nós façamos alguma troca com algum pirata, algum aldeão. Mas não dá pra fazer armadura, não dá pra fazer nada, velho. Então, mas aí eu ia te perguntar o seguinte, a gente tem a picaretinha de ferro já? Cara, eu tenho ferro, mas a picareta não. Vou pegar madeira e vou fazer uma picaretinha. Tá, faz aí, porque o que acontece? A gente pode conseguir depois, entendeu? Ah, pode crer, velho. Aí vai que a gente vai numa ilha de piratas e aí tem algum pirata lá que faça trocas, não sei, né? Então, deixa eu fazer aqui umas madeiras pra nós, faz com a crersteia. Você quer uma picaretinha pra você também? Eu quero, Carlinhos, porque eu tô vendo uns negócios ali, cara, parece que é tipo um minério diferente, sei lá. Será que não é carvão, não? Acho que é carvão, Belho. Não, mas é que eu tentei quebrar com a picareta de pedra e não funcionou. Nossa! Belho, eu consegui fazer uma picareta de ferro com metal, a chapinha de metal. Mentira, sério? Sim, aquela chapinha de metal que nós coleta do rio, do oceano, dá pra fazer picareta de ferro, então quer dizer que dá pra fazer armadura também. Pera aí, eu acho que a armadura não dá. Eu não sei, eu acho que a armadura não dá, não. Ó, tá vendo? Esse carvão aqui, cara, ele é um carvão no basalto, então a gente precisa pegar com picaretinha de ferro, velho. Ah, pode crer, pega carvão aí. É, vamos pegar umas meiralda, né, levar embora, nunca se sabe pra que a gente vai precisar. É, exato, vai que aparece algum trader aí pra gente fazer uma troquinha. Sim. Esse baú aqui, será que a gente já pegou? Hum, deixa eu ver, já pegou? Na dúvida, Carlinhos, vamos quebrar esses baús, porque aí a gente não fica sem saber se a gente já pegou ou não, e também é bom que a gente levar lá pra nossa jangadinha. Ah, bem pensado, Béo, leva esses baús embora, velho. Vou pegar aqui o barrilzão. A gente tem que fazer um machado pra nós, né? É, era uma boa também, velho, mas por enquanto vamos guardar esses ferros que a gente tem. Eu acho que cada ilha dessas que a gente explora vai ter um minério diferente, então talvez vai ter uma ilha com um minério de diamante. Ah, esse aí que a gente tá precisando, velho. Vamos voltar pra casa, né, no caso pra nossa jangada, e vamos explorar uma outra ilha pra ver se vai vir uma ilha melhor. É, melhor, melhor. Porque a gente já pegou até algumas esmeraldinhas aqui, mas eu não tô vendo o momento que a gente vai utilizar não, velho. Então, eu vou jogar aqui umas coisas fora, velho. Semente de melancia, pegar um ovo fora aqui, né? Bom, acho que é melhor a gente voltar pra nossa jangada, Béo. Tá, vou só pegar esse carvãozinho que tem aqui em cima, porque, né, carvão é sempre útil. Beleza, tô voltando aqui, aí é só a gente clicar no mapa, galera, que nós volta pro meio do oceano. Ah, então eu tô chegando aí, Carlinhos, calma aí. Gente, se você estiver gostando, deixa muito like e o mais importante, né, Béo? Se inscreva no canal. Então, olha só, gente, esse mapa aqui, ele já tá gasta. Então, eu vou até jogar fora aqui, né, pra não ficar ocupando espaço no baúzinho. O que foi? Não joga fora não, Carlinhos. Esse mapa aí, se a gente juntar nove desses, dá pra fazer um mapa do boss, velho. Sério? Aham. Eita, Béo, pega o mapa então, só que cuidado com o tubarão. Ai, meu Deus, tá muito difícil subir, cara. Béo, se o tubarão aparecer, eu vou ter que pular aí pra te salvar. Tá, tá, tá. Calma, calma, calma. Eu tô tentando voltar. Beleza, volta, volta. Ai, meu Deus, acho que a correnteza tá muito forte, Béo. Tá muito forte, tá muito forte, velho. Vem, Béo, vem. Ah, o tubarão tá aqui. Eu vou bater nele, eu vou bater nele. Ai, meu Deus. Meu Deus, consegui. Ih, consegui subir. Pera, pera, pera. Beleza. Ai, eu caí na água. Será que dá pra... Meu Deus. Ai, Béo, eu tô preso. Ai, ai. Ai, Carlinhos, sobe. Eu tô conseguindo, Béo. Ai, foi. Meu Deus do céu. Galera, essa água é muito forte, a correnteza, ela não te deixa subir na jangada. Cara, que bizarro, velho. Eu achei que a gente ia morrer aqui agora, velho. Eu também achei que eu ia morrer, velho. Bom, você pegou aqueles barrilzinhos lá, velho? Peguei, 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 peguei sim, peguei sim. Coloca mais ou menos aqui. Então vamos guardar os mapas lá dentro. Aí nós faz o mapa do boss depois, né? Aí eu não sabia que dava fazer o mapa do boss, não, velho. Onde você viu isso aí? Ah, ó. Aqui no livrinho, ó. Cadê o livrinho? Aqui, ó. O livro de receitas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui tem algumas receitas. Olha só, galera. Tem aqui o Pirata King, velho. Meu Deus do céu, Biel. Tá na página 25, tem o negócio do mapa, né? Ó, 17, 19, 21, 23 e 25. Ah, nossa, Biel, que da hora. Tá vendo, ó? Ali a gente tem uma chance de derrotar o rei dos sete mares, velho. Nossa, então nem é o Pirata King. O Pirata King é só um Pirata Corc, é? Exatamente, velho. Esse rei dos sete mares deve ser brabo, mano. Cara, eu queria muito fazer uma jangada com dois andares, galera. Porque tá muito perigoso ficar perto da água. Tá demais, velho. Aí, ó, passa aí a hora aí pra amanhecer legal. E a gente dá uma aumentada nessa jangada aqui que tá na hora já, velho. É, vamos dar uma farmada aqui nessas madeiras. Já tô com 23. Eu acho que dá pra fazer mais negocinho pra nós. Beleza. Galera, ó, vou fazer o seguinte, ó. Vamos fazer aqui uma cerca. Porque olha só que da hora, Biel. Aqui, mais ou menos, eu quero fazer meio que uma jangada de dois andares, ó. Deixa eu tirar isso aqui por enquanto. E eu queria também tirar esse baúzinho. Tira esse baú aqui pra mim, Biel. Tá, deixa eu tirar daqui. Pronto, carinho. Aí, ó, aqui eu vou colocar uma cerca, ó. Colocar, acho que... Não sei se eu coloco cerca. Colocar três cerca, ó. Aí, né, vem aqui, Biel. Faz aquela hack block. Que é a nossa jangadinha. Faz aqui bastante. Aí, né, vem aqui, ó. E pode fazer já o segundo andar, ó. Ah, mas não dá certo. Pera aí. Como que tem que ser esse negócio? Tá, tem que ser um pouco pra baixo aqui, tá vendo? Ah, entendi. Aí, pega isso aqui que se pega... Ah, não, caiu no rio, velho. A minha jangadinha. Será que vai afundar? Acho que vai. Acho que, na verdade, vai boiar. Depois a gente pega. Tá, tá, beleza. Não tô conseguindo subir aqui o negócio. Então, no caso, galera, aqui, ó, nessa jangadinha, eu vou ter que colocar um outro bloco de novo, calma no rio, velho. Meu Deus do céu. Carlinho, tá perdendo tudo, velho. Ó, dá pra gente fazer, então, isso aqui, galera. Raft, plástico e bloco. Isso aqui, eu acho que dá pra gente poder colocar aqui em cima. Aí sim, ó, né, vem colocando a parte suspensa, Biel. Tá vendo? Hum, maneiro, maneiro. Vou que da hora. Eu vou lá pegar os que deixei cair, Biel. Cadê? Cadê a outra? Cadê a outra? Aqui, 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 ó. Ah, pega, 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 pega. Ai, a corrente está muito forte, Biel. Pera. Bota logo, bota logo. Tô escutando o barulho do tubarão, velho. Aí, foi, deu certo. Ó, então assim, Biel, fica bem da hora, né? Aí, ó, legal, velho. Aí, deixa eu ver se sobrou aqui. Pera aí. Aí, nos aumenta aqui mais um pouquinho também. Pega a nossa cerca. Aí, pega esse bloquinho e coloca mais ou menos aqui em cima. E faz aqui mais hack block. Aí, Biel, aí nossa cama a gente pode colocar lá em cima, pra nós poder dormir e ficar mais seguro, tá ligado? Deixa eu também ver se eu consigo fazer uma escada. Será que tem escada aqui, velho? Cara, eu não sei onde tá minha madeira, Biel. Você tem madeira aí, velho? Ah, eu coloquei tudo aqui no baú, cara. Eu tinha madeira aqui, velho? O que a gente tem que tá aí? Então, tinha essa madeira aqui, ó, de selva. Isso, essa madeira mesmo. Cadê? Não tá comigo não, carinho. Então, eu também... Será que eu fiz cerca? Fiz tudo cerca? Não, não é possível? Será? Ah, não, carinho. A gente vai ter que ir pra uma ilha agora, então, buscar, velho. Pera aí, Biel. Eu queria fazer uma escadinha, mas não vai dar certo agora não, mano. É, vamos aumentar aqui, Biel. Depois a gente faz essa cerca e a escada, né? Beleza. Ó, mas já tá ficando da hora, velho. O único problema é que, ó, não dá pra pular aqui mais, ó. A gente vai ter que colocar esses itens lá em cima, Carlinho. É, essa fornalha, no caso, Biel, vamos colocar ela mais ou menos aqui, ó. Pra poder evitar da gente cair no rio, tá vendo? Nossa. Então, a gente fica preso dentro da jangada. Boa, boa ideia, velho. Aí eu vou colocar esse barrilzinho aqui também, ó, pra ficar bonitinho. Aí, ó, já tá começando a dar outra cara pra dar essa jangadinha, mano. Da hora, né, velho? Aí eu vou pegar todos os mapas e colocar tudo ali guardadinho. Beleza, ó, então aqui, deixa eu quebrar essa craft table. E vamos colocar também, deixa eu ver... Colocar aqui, ó. Boa. 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 E aí, galerinha, conseguimos fazer aqui o segundo da nossa jangada. Ai, peraí que eu caio na água. E, cara, tá ficando bem aconchegado isso aqui, hein, Biel? Tô gostando, hein? O negócio tá legal demais, velho. E é da hora de evoluir aqui, mano. Sim, é muito gostosinho, galera. Você vê aqui os itens passando, pegando aqui na peneira. Biel, mas só faltou realmente agora a escada pra nós poder ter acesso ali em cima. Só que eu não tenho madeira, velho. É, então a gente vai ter que pegar um mapinha desses aí, velho, e ir pra lá, cara. É, mas antes, vamos fazer aqui um machado pra nós, velho? Bora, bora. Cadê? Cadê meus fero, velho? Ah, tá aqui na metade. Ó, botei aqui, botei aqui no baú aí, ó. Tá, eu tenho aqui... Ó, tem bastante ferro, velho. Será que dá pra usar esse metal aí? Então, o metal pra fazer o machado, deixa eu ver. Cara, aquela hora deu, velho. Eu acho que... Cadê o metalzinho? Coloquei aqui nesse baú, ó. Beleza, beleza. Eu acho que seria bom deixar esse metal pra gente poder fazer os itens do rapt, né? Ah, deu certo também, Biel. Deu certo. É, mas é que vem bastante, né, cara? A gente já tá com 30 e poucos. Ah, maduro também dá certo, velho. Muito legal. Nossa, que da hora, velho. Então, vamos fazer aqui dois machadão pra nós. E aí, bora ela pegar madeira, velho. Bora, a gente tá precisando de madeira pra expandir as coisas. Toma aqui, ó, seu machado. E cliquei. E o legal, Biel, é que a nossa jangada também vem junto com a gente, mano. Olha só que da hora. Cara, isso é muito maneiro, porque aí tudo que a gente coloca aqui faz parte da nossa, sei lá, casa, né? Sim, ó. Que a gente consegue levar pra qualquer lugar. Ah, eu acho que eu esqueci minha picaretinha. Ah, não, minha, porque a gente já tá aqui, velho. Tá aqui, tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, mano. Vamos lá pegar então, Biel. Outras coisas, mas acho que é melhor a gente... Pode ir lá que eu vou dormir aqui, mano. Tá, beleza. Será que essa ilha tem algum minério bom, velho? Ó, tô vendo ferro, tô vendo ferro. Nossa, eu acabei de ver uma ovelha voando ali, cara. Ela deu um salto gigante. Tô louco. Aí, galera, ó, tamo aqui, mano. Então, Biel, pega os minérios aí que eu vou pegar só um pouco de madeira. Opa, acho que eu pisei algum... O que que pisou no ovo, velho? Pisaram em algum ovo aí, velho. Pisou no ovo, cara? O que que aconteceu? Ah, o porco pisou no ovo da tartaruga ali, velho. Que doideira, velho. O que que acontece quando eu piso no ovo assim? Eu não sei o que acontece, não. Ah, eu acho que é esmagado, né, Biel? É esmagado, né? Já era tartaruguinha, velho, tadinha. Eu aqui, Carlinho, já peguei 12 ferros, cara. É muita coisa. Mano, tô com bastante também, velho. Tem que... Ó, tô com 10. Aí, ó, muito bom, cara. Essa ilha aqui tá maravilhosa. É, tem umas ilhas que nós foi, né, que tava muito ruim de minério. Só tinha esmeralda. Mas essa aqui tá muito boa. Bom, eu já peguei um pouco de madeira. Cara, pera aí, Biel. Se eu não me engano, dá pra gente poder plantar uma árvore na nossa jangada. Vamos pegar a terra aqui, ó. Será, cara? E aí, será que vai teleportar? Eu não sei. Eu acho que vai, né? Ó, vamos tentar, né? Não custa nada. Beleza, agora bora voltar em alto mar. Ih, chegão, Biel. Acho que agora vai ficar mais perigoso que o tubarão tá aí, né? Bom, vamos finalizar, então, fazendo aqui a escada. Então vambora. Vou guardar os itens aqui que a gente tem. Ó, acho que dá pra colocar essa escada. Acho que eu vou tirar isso aqui, pera aí. Colocar mais ou menos aqui, Biel. Ó, o que você acha? Hum, é uma boa, velho. Pera aí, cadê minha cerca? Cerquinha, cerquinha. Ah, tá comigo. Oxe, como é que veio parar no meu inventário? Oxe, ó, deve ser ter pegado, velho. Toma aí, ó. Aí a gente bota aqui, ó. Ó, da hora, velho. Aí, Biel. Aí, Biel. Aí a gente pode colocar a nossa cama aqui, velho. Mano, ficou muito maneiro, velho. Então tá lá, gente. Aqui é a nossa cama pra gente poder dormir. Biel, pra gente poder finalizar, bora fazer aqui uma palmeira. Ó, fiz uma palmeira. Vamos colocar mais ou menos, deixa eu ver. Colocar aqui, ó. Olha isso, vai que da hora. Que da hora, velho. Muito bonito. Vou tirar isso aqui daqui e vamos colocar lá em cima. Boa, boa, boa. Ó, já deu um charme absurdo isso aqui, velho. Olha a nossa jangada, galera. Que da hora, mano. Ó, e a gente tá com bastante item também, Carlinho. Tava vendo aqui, ó. Olha isso, ó. Vou guardar aqui plástico, metal. A gente tem bastante coisa, cara. A gente tem bastante coisa, velho. Biel, o seguinte, mano. Hoje eu quero ir atrás desse pirata, que é o Pirata King. Cara, então a gente vai derrotar o pirata. Pera aí. O rei pirata dos sete mares, é isso? Exatamente. Ó, e pra nós poder ir na ilha dele, Biel. Se eu não me engano, tem que pegar e fazer um esquema de mapa, cara. Como que é o negócio aqui? Deixa eu ver. Cara, eu tô procurando. Ah, olha só. Na página 26, Carlinho. Tô vendo. A gente vai precisar de nove mapas limpos. Então, a gente tem isso, cara? Cara, a gente tem aqui alguns mapas limpos, Biel, que nós já usamos. Então, pra poder limpar esse mapa, galera, nós temos que ir até o local do mapa marcado, né? No X vermelho. Ah, então beleza, Carlinho. E a gente pode fazer isso hoje. Até porque a nossa jangada já tá bem mais bonitinha, como a gente deixou no último vídeo, né? É verdade, velho. Nossa jangada tá bem da hora. Inclusive, plantamos até um coqueiro aqui, Biel. E olha só o que legal que eu descobri, o negócio caiu o coco aqui, ó, né? Pode pegar o coquinho, Biel. Meu Deus! Quebrou tudo! Quebrou minha árvore de coco. Meu Deus, cara, ele me ajuda a subir aqui. Sobe aí, Biel. Não, não. Sobe aqui, peraí. Tu parou, tu parou. Consegui. Consegui te ajudar. Vai, 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 vai. Ai, socorro, Biel. Eu tô conseguindo subir. Me dá bom, me dá bom, me dá bom. Ai, Biel, se salva, Biel. Aí, consegui, consegui. O negócio é difícil, velho. É mesmo, mano. Ô, e os coquinhos quebram tudo pra fora. Então, a gente vai ter que depois plantar esse coqueiro, replantar, sei lá, num lugar que dê pra colher os frutos de uma forma mais tranquila, né, velho? Eu acabei quebrando um coco aqui, galera. Cadê? Deixa eu ver se consigo pegar aqui, mano. Ah, vou lá aqui mesmo, velho. O cara não tem medo do tubarão, não, velho. Tem medo do tubarão, não, Biel. Hoje ainda vai enfrentar alguém pior que o tubarão, velho, que é o Pirata King. Nossa, mano. Esse aí é brabo. Ó, inclusive, peguei aqui mais um mapinha desse aí, ó, usado. E agora eu vou guardar a garrafinha aqui, Carlinho. Então, vamos lá, mano, começar essa jornada de conseguir todos os itens que a gente precisa? Bora, ó. Pra gente poder fazer o mapa do boss, galera, você vai precisar de nove mapas limpos, né? Nove mapas usados. Exatamente, mano. E uma coisa que eu tava pensando aqui, vai ser bom ir até essas ilhas, que a gente vai poder pegar um pouco de ferro pra fazer armadura, velho. Ó, já cliquei aqui no nosso primeiro mapa, Biel, e foi. Deu certo. Cadê? Cadê a ilha? É só aquilo? Ah, tá. É, só isso ali, ó. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, Biel. Então, já foi mais que um mapa usado. Vamos fazer isso mais algumas vezes. O bom, Biel, é que a gente vai explorar várias ilhas. Quem sabe a gente pode encontrar um negócio interessante, né? Cara, esse é o ponto, porque a gente, sei lá, se a gente conseguisse uns quatro diamantes pra fazer uma espadinha, seria muito bom pra derrotar o pirata. Hum, verdade, velho. Bom, essa ilha aqui parece ser... Acho que é a mais diferente do que eu já vi, cara. Tem até cachorro. Nossa, é verdade. Será que a gente conseguiria levar o cachorrinho pra lá, velho? Pra nossa jangada? Nossa, Biel, será que a gente não consegue fazer um laço, uma corda? Ou até mesmo domesticar ele com osso, né? O problema é que eu não sei se a gente tem ossinho. Ah, deixa eu ver. Ah, eu tenho osso! Tenho nove osso, Biel. Mano, então você vai ter um cachorrinho, velho. Vai lá, vai lá, vai lá. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cachorrinho! Vou tentar um periquito aqui, Biel. Que da hora, velho. Ai, vai. Aí, deu certo! Que da hora, velho. Ainda sou um osso, né? Eu acho que tem aqui três osso só. Será que você consegue? Não! Meu Deus, segura ele. Você bateu nele? Você bateu em mim? Não, você que me deu um tapa. Ah, sem querer, velho. Tenta domesticar um outro cachorro pra você, se encontrar. Tá, deixa eu ver. Ô, como é que faz pra eu pegar o papagaio, velho? É com semente? Não, né? Ah, eu acho que é com semente, velho. Olha, peguei o papagaio! Que da hora! Então, eu pego cachorro, você pega o papagaio, Biel. Beleza, mano. A gente é pirata, né? Então, a gente tem que ter um papagaio. É, só não quero ter perna de pau, né? Ah, nem tapa-olho, velho. Tá, deixa eu pegar essas vaquinhas aqui, que eu não aguento mais comer coco. Biel, mas, ó, eu percebi aqui, velho, que não tem nenhum minério a sair, já, viu? Tô achando estranho também, cara. Parece que a única coisa de boa que a gente encontrou aqui foi alguns bichinhos diferentes. Até sapo tinha ali, né? Então, ó, não tem nenhum minério. Eu acho que dá pra gente poder já voltar, né? Pra não perder muito tempo. O que você acha? Eu também acho, Carlinhos. Vamos voltar, cara, porque senão a gente vai ficar aqui à toa e não vai encontrar nada. É, então bora voltar. Deixa eu só pegar esses porquinhos aqui, pera aí. Me desculpe, porquinho, me desculpe. É, cara, um porquinho vai ter que ir de base, porque é necessário, mano. É, agora cadê meu cachorrinho, velho? Se eu não desprender ele, eu acho que ele fica aqui, né? É verdade, ele ficou lá pra trás, velho. Ó, tem outro cachorrinho aqui também, Biel, se você quiser, ó. Tem? Tem outro ali, velho. Vou tentar, vou tentar. Tá, deixa eu pegar meu cachorrinho, tomar que ele não morde você. Vem cá, cachorrinho. Galera, deixa o nome bem legal pra nós poder dar pra esse cachorrinho, velho, que agora ele vai ser um pirata junto com a gente. Carlinhos, acabei gastando os ossos aqui e não consegui pegar o cachorrinho, velho. Ah, Biel, mas pelo menos tem um periquito, velho. É, então agora a gente faz isso. Você vai ser o cara do cachorrinho e eu tenho o periquitinho, mano. Vou embora. Beleza. Tô voltando pra jangada e já bora pegar outro mapa, né? Vai ter que ter nove mapos usados. Exato, maninha. A gente tem que ser rápido pra ver se a gente encontra, sei lá, algum minério bom pra fazer uma armadura e uma espada, tá ligado? É, se não tiver... Na verdade, tem bastante minério, Biel. Tem aquele minériozinho, cadê? Que é o metal. Dá pra gente fazer armadura. Tô com bastante aqui, ó. Quarenta, Biel. Nossa, velho. Então a gente precisa de vinte e quatro pra fazer a armadura completa. Já tem mais aí, ó. Mais oito a gente já consegue fazer pra nós dois. Biel, seu periquito tá na água aí, velho. Tenta pegar ele, colocar no ombro. Vem cá, vem cá, vem cá. Como é que faz pra pegar ele? Acho que é só você clicar nele. É mesmo? Não sei, clica nele aí. Não tô conseguindo não, cara. Acho que ele é meio independente mesmo. Tá, eu vou clicar aqui no mapa e não vai voltar. Eu acho que ele vai teleportar até você. Vambora, vambora. Ó, cliquei no mapa e voltamos em alto mar, Biel. Beleza. Aqui, mano, o cachorrinho tá lá e também, meu papagaio. Ih, deu certo. Agora tem aqui, ó, dois amiguinhos. Biel, duplicou o periquito. Mentira, sério? Aqui, aqui. Meu Deus, como assim? Ih, também duplicou, Biel. O que é isso, mano? Deixa aí, tá? Tem que tirar ele pra acabar safogando. Ah, periquitinho, ele tem que subir, velho. Ai, eu tento pegar uma semente aí, velho. Deixa eu ver. Eu acho que só tem semente de abóbora, de cacau. Ih, velho, é melhor deixar ele aí quietinho mesmo, cara. Bom, deixa ele quietinho. Vamos pegar aqui outro mapa e o Biel já. Bora lá pra outra ilha. Ó, já tamo indo. Tomar aquele lá tem diamante. Ih, chegamos. Ih, ah, tem ferro. Tem ferro isso aqui, velho. Muito ferro, cara, que da hora. Tem um cachorro duplicou. Que isso? Que isso, galera? Duplicou o cachorro, velho. Vem, o papagaio virou um cachorro, mano. Mano, vamos lá, Biel. Deixa esses cachorros aí que depois que a gente voltar, eu acho que ele some. Ah, então vambora. Aqui a gente só pode ter um, né? É, se caso não sumir, nós pegamos os dois pra nós, né? Não tem como abandonar o cachorrinho, né, Biel? É, exatamente. Jamais que a gente vai abandonar um doguinho. Ó, tem bastante ferro ali já. Bora pegar, né? Tem que ter armadura completa pra... Biel, olha aqui no meu ombro. Como assim, velho? Eu não sei, o periquito aqui, velho. Olha isso! Aqui. Mano, o papagaio é teu, velho, mas tá tudo que comigo aqui, velho. Meu Deus, velho, que loucura, mano. O que que tá acontecendo? Mano, eu também não faço ideia, Biel, mas vamos pegar esses mineiros aqui e vamos meter o pé e sair logo, velho. Caramba, velho, que doideira. Parece que o periquitinho gostou mais de você, Carlinhos. É, porque ele não quis ir no seu ombro, né? É, eu falei, ô, vem pagar no meu ombro, ele foi no teu, mas tá bom. E eu não fiz nada, velho, pra ele vir no meu ombro. Só foi, né? Só foi. Eita, galera, a gente subiu em cima do vulcão aqui, velho. Olha só, tem um baú. Ai, meu Deus. Olha, Biel, tem osso, botinha e tem ouro. Ah, então já se arma aí, né, velho? Porque eu acho que essa armadura de chai aí que a gente tá conseguindo, ela equivale à armadura de ouro, não é isso? Eu acho que sim, eu acho que sim. Bom, acho que dá pra gente voltar em casa também, Biel. Nossa, a jangada já tá ficando de noite. Ficando de noite, já vai começar a ficar perigoso aqui, mano. É, vamos embora, o cachorro tá lá sozinho. Então, olha só, Biel, nós já tem cinco mapos usados. Então, falta quatro ainda, velho. Então, ó, essa viagem não acabou. Então, deixa eu guardar aqui meus itens. Peraí que eu tô lotando inventário muito rápido, velho. Bom, eu vou subir lá em cima pra gente poder dormir, porque eu não vou explorar aquela ilha lá de noite, não. Pô, ia te falar pra fazer justamente isso, cara, porque é bem melhor. Oxi! Mano, o apagado tá voando aqui, Biel. Ele tá flutuando, mano. Eu deitei na cama, velho. Tá, vamos pra outra ilha. Cara, tô achando essa ilha aqui, Biel, uma parecida que nós já foi, velho. Eu acho que também não vai ter muita coisa, não. Vou te falar, Carlinha, acho que tá duplicando aqui as coisas, cara. Então, né. Bom, vamos pegar aqui a cacucura do baúzinho, pelo menos. Eu acho que já dá até pra gente voltar se não tiver um minério muito bom, né, tipo ferro. Porque eu acho que diamante, Biel, não vai vir não, hein. Eu tô achando também que não, cara. Tem até ouro aqui, mas diamante que é bom nada, velho. Ó, achei que mais ferro, velho, mas nós já tá cheio de ferro, né. É, eu vou pegar esse pouquinho de ouro aqui e a gente volta então, pode ser? Bora, bora voltar, velho, pra não perder tempo. Bom, galerinha, conseguimos usar todos os mapas e realmente as ilhas lá, Biel. Era meio que ilha repetida, que nós já tínhamos ido. Mas olha só, estamos com nove mapas aqui, velho. Deixa eu já fazer o mapa do boss. O que você tá fazendo aí, Biel? Eu já fiz, ó, um peitoral, uma calça e uma bota de ferro aqui pra mim, velho. Ih, peraí que não deu certo aqui não, velho. Será que tem que ser na mesinha? Ah, tem que ser nessa mesa. Deu certo, Biel. Boss Map. Meu Deus. Tá agora, vamos se equipar aqui, velho, que eu preciso de uma armadura, mano. Pera lá. Ó, toma aí, tem três ferros aqui, tem 19 ferros no baú. Dá pra usar metal também, né? É, eu vou usar aqui um metalzinho, ó, faz aqui, isso aqui, capacetinho, bota e agora uma calça. Beleza, agora só falta fazer uma espada. Infelizmente nós chamamos diamante, então vai ter que ser uma espada de ferro, Biel. Exatamente, mas uma espada de ferro eu já até tenho, né? Que bom. Cuidado aí que meu cachorro vai batendo C, velho. O Malvin tava lendo o livro aqui, dando tapa. Tá, então, ó, tem bastante coisa que dá pra gente fazer ainda, mas uma delas é derrotar o boss, Biel. Então você tá preparado? Cara, eu acho que eu tô, eu não sei o que que espera pela gente aí, mas eu espero que não seja tão complicado assim, velho. Tá, eu vou clicar aqui, Biel, e vamos ver o que vai acontecer. Ó, vou clicar, clique aí. Meu Deus do céu. É agora, Biel, é agora. É agora, é agora, é agora, é agora. Tá tudo preto a tela, foi. Eita, pega, olha isso, Biel. Meu Deus do céu, é, 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 sei lá, uma cidade isso aqui? Tá parecendo uma cidade mesmo, numa ilha. Vamos lá, vamos lá. Olha, tem uns, uns esqueletos ali, cara. Vamos lá, a gente vai ter que ser forte, velho. Biel, mas não vai estar com armadura de ferro, vai ter que derrotar todos esses esqueletos pirata. Vamos lá, Carlinhos, e a gente pode dominar essa área aqui e passar a morar aqui se a gente quiser, mas eu acho que não vale muito a pena, não. É verdade, dá pra gente fazer isso aí se a gente quiser. Será que dó pra alguma coisa esse esqueleto? Até agora eu dropou osso, velho. Caramba, vamos invadir tudo aqui, Biel, que parece que não tem nada. Pô, vamos levar esses blocos aqui, cara, pra gente construir, pô. Ah, leva, leva tudo aí, Biel. Tô matando aqui um esqueletinho. O que é isso que é? Bambu? Olha, galera, isso aqui é bloco de bambu. Da hora, velho, tem muita coisa maneira aqui pra gente levar, velho. Tá, eu quero derrotar o boss, galera. Cadê o boss? Ó, tem uns piratinhos aqui. Ah, será que o boss não tá nesse castelo aqui, Biel, de barro? Olha, Carlinhos, vou te falar, eu tô vendo... Ó, aqui tem um pirata, beleza? Eu vou ver aqui rapidão, aqui ó, se tem alguma coisa. Deixa eu ver. Eita, tem uma escada. Vou subir aqui, Biel. Tá, achei um arco e flecha, mano, talvez seja útil. Achei também flecha aqui, eu vou pegar esse arco pra mim. Achei pão também, não aguento mais comer coco, vou comer um pouco de pão. Biel, parece que esse castelo é gigante, velho. Vamo lá então, velho, ó, tô levando tudo que eu tô achando aqui, Carlinhos. Eu acho que dá pra nós poder já invadir, Biel. Vamo invadir então, velho, ó, eu tô aqui em cima, cara. Vamo invadir, vamo invadir. Tô aqui, Biel, tô aqui, cadê o boss, cadê o boss? Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Não tô vendo. Pera, tem esse esqueletinho aqui. Também não tô vendo ele não, será que ele vai spawnar? Será que ele spawn só de noite? Talvez a gente tenha que esperar a noite, não sei, mas vamos olhar tudo, velho. É, tem... Nossa, tem trigo aqui, velho, dá pra gente levar embora. É trigo isso aí? É trigo, bloco de trigo aqui embaixo? Ó, que da hora, velho. Ó, mano, tem muita coisa aqui, você tá com arco e flecha aí? Eu tô, tô com arco e flecha, Biel. Ah, beleza, então. Aí talvez esse dia é necessário, porque eu tô achando muitas flechas no baú, velho. Ai, tem muito esqueleto aqui, velho. Ó, Carlinhos, tô olhando. Ah, achei! Carlinhos, vem aqui. O que que você achou? Mano, você vai querer ver com seus próprios olhos. É o boss, Biel, é o boss, é o pirata king. É, mas calma, vem aqui por enquanto, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Meu Deus do céu, onde que eu tô, Biel? Sobe aqui, sobe aqui. Cadê? Olha que bicho doido, mano. Meu Deus do céu, Biel, vai ter que ir lá, velho. Mano, ele tem que tomar cuidado pra não cair aqui, velho. Vamos descer lá embaixo, então, Biel. Bora, 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 bora. Pera, deixa eu comer um coquinho aqui. Isso, eu também. Você tem comida? Você tem comida? Tenho, tenho, tô cheio de coco aqui, velho. Dá pra fazer uma cocada. Beleza, beleza. Pra levar uma cocada, então, velho. Vambora, velho. Eu acho que é por aqui, ó. E aqui, meu, Biel, vamos enfrentar esse pirata king e mostrar pra ele quem que é que manda. Olha o tamanho desse bicho, velho. Que da hora. Dá uma flechada nele, Biel. Dá uma flechada nele. Meu Deus, o que ele faz, será? Cuidado, Biel, cuidado. Meu Deus, é muito forte. Dá com a flechada nele, tá com a flechada nele. Flechada, flechada. Não, sai. Ai. Meu Deus do carinho, ele é muito forte, velho. Ai, eu vou comentar na minha vida. Ai, meu Deus, tô com quatro corações só. Cuidado, Biel, cuidado. Taca a flecha nele, taca a flecha nele. Ele spawnou um monte de bicho. Spawnou, spawnou, Biel. Ai, 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 ai. Pera, pera, sai na cabeça dele. Já foi metade da vida dele, já foi metade da vida dele. Pusada na cabeça, puxa na cabeça. Ele tá subindo, ele tá subindo aí. Vai, 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 desci, desci, desci. Vai, 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 que tá conseguindo, deve estar conseguindo. Já saindo, já saindo, já saindo. Olha o que eu fiz, Cali, sobe aqui. Matamos. Derrotou ele, que dropa diamante, velho. Dropou oito diamante, Biel. Oito diamante, então a gente vai poder fazer espada e picareta, velho. Conseguiu, Biel. Deu, tamo o pirata king. Derrotar vários tipos de pirata desse aí, sabe? Não deve ter só um... Eu acho que dá pra gente fazer mais mapa desse aqui, né? E vir pra mais dessas cidades aqui, tá ligado? Meio que a gente pode ficar duplicando diamante assim. É verdade, ó. Mas, ó, dá pra gente terminar de explorar essa aqui, Biel. Pra poder pegar todos os recursos dessa ilhazinha aqui, mano. Ó, tem trigo, dá pra gente fazer pãozinho. Ó, eu vou te falar, cara. O lado bom aqui dessa ilha não é só o pirata. São esses blocos disponíveis que tem que dá pra gente colocar na nossa jangada, velho. Ah, boa. Vamos pegar tudo, Biel. Tem madeira também aqui, ó. Vamos destruir tudo. Vambora. Leva tudo aí, mano, que a gente não veio aqui à toa, não. Aí, galerinha, chegamos aqui, Biel. Vou voltar em Atomar. Ó, vou voltar. Voltei. E deu certo, galera. Conseguimos derrotar o pirata king, velho. Será que não foi tão difícil, né, Biel? É, não foi difícil não, cara. Eu achei que a gente ia morrer uma hora ali, que eu fiquei com dois corações só, mas deu tudo certo, velho. Então, consegui pegar bastante bloco de trigo aqui, velho. Deixa eu fazer uns pãozinho. E agora sim, ó. Isso aqui é comida de verdade. Ah, duplicou o cachorro de novo, Biel. Meu Deus do céu. É, mas eu acho que quando a gente voltar pra alguma ilha, ele vai subir, velho. É, ó, que agora não duplicou o piriquito, ó. É, Bielzinho, mais um dia aqui no Rapt em Atomar, mano. Como você tá, meu querido? Ah, Carlinhos, eu tô um pouco chateado, cara. Esse lugar aqui é muito apertado pra nós dois, velho. Cara, a gente tinha que aumentar. E uma coisa também que eu percebi, Biel, que tem muito barril aparecendo muito longe da jangada, e a gente não consegue pegar esses barrilzinhos, sabe? Cara, eu acho que a gente tem que calcular exatamente o espaço necessário pra isso, e aí colocar direitinho, cara. Porque, olha, não tá pegando nesse meio aqui, tá vendo? Então, o que que você acha que nós automatizar isso aqui, Biel? Fazer um negócio bem mais, é, bem mais eficiente, tá ligado? Tá, mas será que a gente vai conseguir recursos suficientes, mano? Porque essas madeirinhas aqui são meio complicadas de conseguir, né? Biel, eu tô com 42 madeiras, velho. Acho que tem mais guardada aqui também. Deixa eu ver. Nossa, tem 46 e tem o 4 aqui, cara. Eu ia te pegar, velho. Mano, tem um monte, eu tô com dois packs, Biel, só que também eu tô com o inventário lotado. Deixa eu só desvazar aqui um pouquinho. Tá, então a gente vai conseguir fazer isso aqui bem de boa, né? Eu acho que sim, Biel. Uma coisa também que eu queria fazer é uma casa na jangada, mano. Você me ajuda? Cara, com certeza, Carly, porque a gente conseguiu vários recursos indo nas ilhas, né? E um desses recursos foram alguns itens diferentes, tipo, até bloco de bambu a gente conseguiu, velho. Então, Biel, eu fiz 45 raft block, então dá pra gente poder aumentar isso aqui mais ainda, aí nós podemos conseguir mais itens, tá ligado? Ah, beleza, mano. Aí, ó, tá vendo aquele barrilzão que tá passando lá? A gente vai acabar conseguindo pegar ele se tivesse um negócio desse aqui. É, mas a gente tem que fazer também mais peneira, né? Como que é essa peneira mesmo? Deixa eu ver. Ah, essa peneira aqui eu acho que é com uma redinha que tem, né? É uma linha e aquele metalzinho. Nós temos um monte de linha, Biel. E também temos um monte de metal. Cadê? Cadê, ó? As linhas estão aqui. Coloquei mais 17. Ih, Carlinho, eu acho que a gente gastou metal pra fazer armadura. Ah, é verdade. Mas, ó, tem aqui um pouquinho ainda, Biel. Tô com 16. E consigo fazer aqui 10 fichinete, Biel. 10 dessas aqui? Isso. Olha que o tanto de barril aqui, véi. Mano do céu. Então a gente vai conseguir pegar um monte, cara. Vamos pegar um monte, Biel. Nosso objetivo hoje, galera, é fazer uma casa na jangada e também automatizar tudo. Beleza, Carlinho. Ó, eu queria te perguntar, cara, o que você acha da gente diminuir essa escadaria aqui e colocar um andaimezinho? Ou eu acho que vai ficar um pouco feio, na real? Cara, eu não sei, Biel. Eu acho que, particularmente, eu prefiro a escada, sabe? É, eu também. Não fica muito legal assim, não, velho. Vou tirar esse andaime daqui. Ó, uma coisa que eu percebi é que aqui ficou embutido a peneira, tá vendo? Ó, que maneirinho, velho. E se a gente fazia assim, meio que embutido, né? Eu acho que fica bem melhor, mano. Até porque a gente economiza o negocinho que a gente tem, a madeirinha, tá ligado? Ó, mas eu acho que é melhor colocar um pro lado assim, ó, pra ficar bonitinho, sabe? Aí, galera, ó, embutido todas as peneiras aqui. Eu acho que eu vou dormir, que é melhor, né? Não consigo enxergar nada. Beleza, dorme aí pra passar a hora. Ah, Biel, já que tá de noite, que exagina a gente fazer umas tochas, velho? Carlinho, eu acho que é uma boa ideia, velho, porque a gente não tá enxergando mais nada aqui. Eu até tenho uma lanterninha, velho, que eu consegui pegar, ó. Será que dá pra colocar aqui assim, ó? Fica bonitinho. É, vamos botar aqui, ó. Eu acho que seria legal botar aqui, quer ver, ó, pera aí. Cadê? Tem como colocar lá em pé? Ah, uma coisa legal que dá pra fazer também, Biel. Cadê? Eu acho que eu tenho cerca. A gente cerca aqui, ó, pra nós não cairmos mais pra fora. Nossa, Carlinho, assim... Mano, mas pera, a gente vai ter que fazer expansão pra lá, né? É, dá pra gente expandir ainda mais. Ô, caramba, pera aí que eu coloquei errado. Mas, ó, vamos expandir também pra trás, ó. O que você acha? Eu acho uma boa ideia, cara. Porque, assim, a gente não precisa expandir tanto pra trás. Mas tá muito pequenininho isso aqui, velho. Biel, tive uma ideia. Ó, a gente fez aqui bastante dessa peneira, ó. Fez uma, duas, três, quatro. Ainda tenho dez. A gente tinha que colocar ela um pouco mais pra frente, ó. Pra poder pegar essas caixas aqui também, tá vendo? Tô vendo, tô vendo. Aí a gente tá colocando quanto de espaço? Três a cada? É verdade, três. Ó, três. Um, dois, três. Aí coloca mais uma aqui, ó. Olha lá. Beleza. Só que aí vai ficar uma mega jangadona, né? Não sei se vai ficar legal. Ai, o cachorro ruim tá indo na água aí, velho. Toma cuidado, que ele vai morrer. Tô apadinho, velho. Vem cá, vem cá, sobe aqui. Aê, subiu. Vou colocar recurso pra poder fazer a casa e eu também queria fazer meio que uma arinha pra poder plantar coco, Biel. Carlinho, eu acho que a gente consegue plantar coco em cima, cara. O que você acha? Então, eu acho, ó, que em cima eu quero fazer a casa ou não. Não sei. Ah, é verdade. Porque aí a gente pode deixar a parte de baixo só pra coleta de recurso, mano. Sim, ó. Vamos fazer uma arinha aqui, gente, só pra poder colocar o coco, Biel. Beleza. Cara, essa jangada vai ficar muito da hora, mano. Vamos colocar aqui o coquinho. Olha isso, Biel. Ah, que bonitinho, velho. Aí, quando crescer o coco aqui, a gente vem e pega o coquinho pra gente comer. É, e o coco é mó bom porque ele mata sede, mata fome. Cara, é muito bom mesmo. Mas, Carlinho, eu vou te falar. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, mano. Cachorrinho! Você derrubou meu cachorro na água, Biel. Ele vai me matar, velho. Calma aí. Deixa eu sentar ele aqui, ó. Ele vai teleportar, vai teleportar. Beleza, beleza. Vem cá. Senta aqui, Federico. Vou dar o nome dele de Federico, velho. Federico, Federico. Eu tava querendo me bater, velho. Aí, faltou uma madeira aqui, velho. Tem que ter mais madeira, Biel. Deixa eu pegar aqui. Olha o tanto de madeira aqui, velho. Aproveita já, pega aí nesses trequinhos aí. Cara, podia ter um jeito de vir tudo pro mesmo lugar, né, mano? Seria muito bom. Sim, velho. Tem que ficar coletando aqui os itens da peneira, mano. Olha só, Biel. Peguei aqui algumas folhas que eu tenho e eu queria fazer esse bloco aqui, ó. Nossa, o bom é que ele dá bastante. Dá quatro. Vou fazer tudo. Ó, fiz doze. Com isso aqui, dá pra gente fazer um telhadinho e fazer meio que uma casa, tá ligado? Nossa, velho. Que da hora. A gente consegue fazer um telhado sem ser com essas escadas básicas aqui, que a gente já tá acostumado. Sim, fazer um telhado de folha, tá ligado? Vamos fazer meio que aqui em cima? Bora, bora. Bora, quero ver. Ó. Ih, começou a chover e dá bem que dá pra fazer um telhado, tá ligado? É, mano. Foi na hora certa, velho. Aí eu preciso fazer... Ó, faz mais uma cerca lá pra mim, ó. Toma aqui madeira. Deixa eu ver. Não tem nenhuma aqui no baú, não? É, eu acho que eu gastei, ó. Coloquei ali. Verdade. Vou fazer aqui essa cerca, então. Tenta fazer uma cerca dessa da jungle. Pra ficar igualzinho, né? Eu fiz três, precisa de mais? Ah, faz mais uma... Faz umas doze aí. Tá bom. Deixa eu ver aqui, galera. Aí, ó. Nossa, cada hora esse telhadão aqui, mano. O telhado de folha seca. Tá bonitinho, velho. E lá em cima dá pra ver as gaias voltam voando, Biel. Olha lá. Que da hora. Ó, aí coloca aqui, ó. Mais ou menos assim. Beleza. Aí, ó. As cerquinhas aí, Carlinhos, que você pediu. Boa, obrigado. Ó, vamos tirar essa vela daqui, que eu acho que vai atrapalhar o telhado. Hum, é verdade, cara. Onde é que você tá querendo colocar essa vela aí? Ah, vamos... Coloca aí embaixo aí, Biel. Acha um lugar bom aí, velho. Tá, deixa eu ver. Que eu vou fazer o telhadinho pra nós conseguirmos proteger da chuva. Biel, você conseguiu fazer mais cerca aí, mano? Faltou um pouquinho, mano. Tá, quantas mais ou menos? Faz mais umas doze aí. Eu acho que já serve. Ih, Carlinhos, eu só vou conseguir fazer seis, velho, por enquanto. Seis, velho. Ih, caramba. Pera aí. Ué, tô pegando... O que que eu tô pegando aqui? Ué. Ah, não tô conseguindo colocar aqui, ó. Pera aí. Ah, tá aí. Eu achei que tava arrancando a folha do negócio. Eu também achei, velho. Deixa eu fazer um suporte aqui. Pera aí. Galera, lembrando que no último episódio nós derrotou o Pirata King, velho. Foi muito da hora, né, Biel? Cara, foi muito da hora. Eu tô até com vontade de ir lá de novo pra derrotar ele, velho. Aí, galera, ó. Acho que o telhadinho vai acabar faltando. Mas, pera aí. Deixa eu ver. Acorda isso aqui, hein, Biel? Aí, ó. Vamos ver lá de baixo. O que que você tá fazendo aí, Biel? Tô tentando expandir um pouco isso aqui, Carlinhos. Que a gente tá precisando colocar essas fichinete logo. Aí, deixa eu pegar aqui o gravetinho. Mano, tá ficando muito legal a nossa casa. Agora eu vou colocar a nossa rede aqui pra poder dormir também. Colocar mais ou menos aqui, ó. Aí, ó. Pera aí, mais um pouco mais pra cá. Bom, gente, ó. Então, faltou telhado. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais. Folha eu acho que eu tenho. Só não tem aquele gravetinho, mano. Cadê? Gravetinho... Como é que é o... Ah, tá o de madeira? Isso, ó. A madeirinha eu acho que eu já consegui aqui, velho. Deixa eu ver. Faz mais telhado, faz mais telhado. Boa. Vou fazer aqui mais um monte. Aí, Biel, vou terminar aqui a nossa casa. Aí, beleza. Beleza, agora eu coloco aqui. E casa finalizada. Deu certinho aqui, Biel, o telhadinho. Cadê? Nossa, mano, ficou mó bonito, velho. Ó, é só essa escada aqui que não tá muito certa, velho. Deixa eu tirar a... Acho que... O que que eu tiro aqui, velho? Acho que eu vou tirar essa escada aqui, ó. É, tira a escada daí e coloca ela talvez no meio. Isso. Ai, caí na água. Volta, 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 volta. Socorro, Biel. Não tô conseguindo subir. Aí, consegui, consegui. É, galera. Hoje é um dia chuvoso. Ainda bem que nós fizemos a nossa casinha. É, galera. Eu ainda tô pegando chuva aqui, mas tá bom, velho. Tá, ó. Vou fazer aqui o teado aqui agora, né? O... A escada. Bom, casa finalizada e nossa jangada tá bem grandona. Tá conseguindo expandir aí pra nós? Olha, já pegou aqui, ó. Mesmo de longe. Peguei bastante coisa, velho. O problema é que é o seguinte, Carlinho. Eu tô com falta desses negocinhos aqui, ó. Desses raft blocks, sabe? Então, isso aí que tá sendo difícil. Mas, ó. Conforme você vai expandindo, a gente vai conseguir pegar muito mais barril. Exatamente, velho. Ó, tem muito recurso, cara. É barril, é plástico, é muita coisa. Ó, o coquinho já nasceu aqui, velho. Aí, ó. Que da hora, ó. Coquinho aqui do chão. Caiu o coco no chão, velho. Tá, eu acho que eu consigo fazer mais coco. Ah, tem que ter aquela madeirinha, driftwood. Seria legal se tivesse como craftar ela, né? Não tem jeito, não, Carlinho. Cara, não sei. Deixa eu ver aqui. É, velho. Parece que não tem craft o negócio, velho. É, o jeito é ficar aqui, ó. Coletando os itens aqui toda hora e... E tentando conseguir o máximo de recurso possível, velho. Sim. Bom, mas a nossa jangada tá bem grandona e já tá pegando muito recurso. E a nossa casinha já ficou pronta, velho. Inclusive, eu adorei. Deixa eu fazer um baúzinho pra nós colocar lá em cima. Pra ser meio que um baú pessoal, assim, né? Um baú pra nós poder guardar só as coisas principais. Verdade, cara. Porque até agora a gente tá usando o barril e esse baú aqui, ó. Improvisado, tá ligado? Ó, vou fazer aqui um baúzinho e fazer dois baús aqui pra nós, Bel. Beleza. Ó, se você quiser madeira, toma aqui, ó. Madeirinha. Cadê, cadê? Então vamos colocar um baú aqui e um outro aqui, gente. Aí, ó. Comi apertadinho, mas tá bom a nossa casinha aqui na jangada. É o que pode tá funcionando, Carlinho. Ó, tem mais madeira aqui. Beleza. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, nossa, tô caindo aqui, velho. É, tem que tomar cuidado, velho, porque aí o negócio aqui tá tenso. Será que se eu dormir a chuva vai passar, Bel? Tenta aí, Carlinho. A gente ainda não fez esse teste, né? É porque não dorme, né? Eles só meio que passam o tempo. Eu acho que não vai passar chuva. É verdade, mano. Cadê? Não tá passando aí, não? Aí, ficou de dia, ficou de dia. Sai, sai, sai. Aí. É, não passa chuva não, velho. O negócio tá tenso, Bel. Então o negócio vai ser aceitar essa chuva aí, mano. Cuidado aí, Bel. Cuidado aí. Calma, calma, calma. Calma, vou descer e vou dar a volta. Ah, eu quebrei o coqueiro, velho, de novo. Ah, Carlinho, toda hora você quebra esse coqueiro, velho. Vou fazer de novo aqui. Aí, fiz o coqueiro de novo. Vamos preparar um lugar certinho pra colocar esse coqueiro, velho. Acho que aqui, ó, seria legal, ó. Aí, ó. Tá ótimo aqui. Depois a gente dá uma expandida direito. É, que aqui, ó, vamos deixar só as maquininhas, né? Essas coisas. Sim, sim. Mas já tô gostando bastante de nossa jangada, velho. Tá ficando bem grandona, Bel. Tá maneiro, velho. Ó, tem bastante coisa aqui pra gente coletar. Galera, tamo conseguindo aumentar a jangada aqui, mano. E olha só. Tá pegando muito barrilzinho e também madeira, Bel. É, Carlinho. Agora eu já consegui colocar quase toda. Só faltam mais dois aqui. Ó, tanto de barril aqui. Deixa eu pegar tudo. Cara, eu acho que já tá bom de tamanho. Você não acha? Eu acho que tá bom, cara. A gente pode deixar essas duas fichinetes aqui pra lá. Eu vou jogar fora isso aqui. É, a gente podia até aumentar nossa casa se nós quiser, né? Porque espaço tem agora na jangada, ó. Tipo, não vai cair mais no rio. Exatamente, velho. Agora tá bem tranquilo isso aqui, ó. O negócio é expandir pra trás mesmo. Ó, deixa eu fazer mais aqui um pouquinho. Agora, ó, nós tivemos que também expandir aqui, Bel, que aqui ficou faltando, ó. Tá vendo? Mano, será que... Ó o tanto de barril vindo. Meu Deus, cara. Tem um monte passando ali, ó. Então, nós tivemos que aumentar mais nessa jangada. Mas o que nós já temos aqui já tá ótimo. Nós estamos conseguindo muito recurso. Tá, tá. Mas eu vou até ali, ó. Eu vou tentar pegar isso aqui, velho. Bel, eu vou clicar aqui no mapa, Bel. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vou voltar, vou voltar. Tá, calma, calma. Bel, o tubarão vai te comer, Bel. Vai, vai, vai. Tenta puxar, tenta puxar rápido. Bel, se eu puxar, você não vai vir junto. Eu acho que eu vou, Carlinho. Eu acho que eu vou. Ai, meu Deus do céu. Eu vou clicar então. Cliquei. Fui, fui, fui. Ah, ainda bem. Ainda bem. Achei que você ia ficar pra trás. Mano, você me salvou, velho. Que o tubarão já tava querendo chegar. Meu Deus, nossa, a regadona veio de tudo, Bel. Olha o tamanho de... Olha, essa ilha aqui é cheia de esmeralda, velho. Olha, vamos pegar essas esmeraldinhas, velho. Acho que a gente não pegou esmeralda, né? Bora lá, bora lá. Eu não sei onde tá a minha picaretinha de ferro. Não sei se eu tinha. Acho que... Ah, não, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem coisa boa aí? Ó, é aqueles itens de sempre, né, mano? Não tem muita coisa boa, não. É, vamos pegar só essas esmeraldas aqui e vamos meter o pé então, Bel. É, galera, uma coisa que a gente percebeu é que algumas ilhas, né, que nós já tá vindo, nós já veio, né? Só que ela é basicamente repetida, né, Bel? É, Carlinho. Isso aí é um pouco chato, tá ligado? Mas eu acho que faz parte do raft a gente conseguir nessas ilhas pra pegar o mapinha branco, né, pra gente poder fazer o mapa pro Pirata dos Sete Mares, mano. É, então, quem cruziu nós já derrotou no último vídeo. Exatamente, cara. Então agora a gente realmente tem que conseguir expandir a nossa ilha ali e quanto mais a gente expande, mais madeira a gente consegue pra poder expandir ainda mais. É verdade, ó. Peguei aqui o Gasparada. Caralho, vou pegar carvão pra poder fazer tocha e deixar bem clarinho lá de noite. Isso, boa ideia, velho, boa ideia. Bom, acho que eu já vou voltar então, Bel. Mano, olha o tamanho da nossa jangada, velho, daqui de longe. Cara, você tinha que ver a visão que eu tive quando eu subi aqui, velho. Vem cá comigo rapidinho. Sério? Dá pra ver de tudo certinho? Dá, olha aqui, ó. Olha o tamanho da jangada, velho. O negócio tá enorme. Caralho, a gente tinha que terminar pelo menos de cumprir a líbia, ó. Tá vendo aquele pedaço que ficou faltando? Sim, sim. Pelo menos aumentar uns três de tamanho, né, velho? Isso, velho. Aí sim a nossa jangada fica pronta. E também colocar mais coqueiro, né? Colocar uns dois, três coqueiros. Pô, eu acho que isso aí vai ficar top, mano. Vamos focar em fazer isso ainda agora? Bora, bora terminar essa jangada, Biel. Terminar ali o chãozinho pra não ficar inacabada, né? É, não. Eu quero que fique a jangada bonita, mano. Eu também, velho. Nós temos que também colocar uns barrilzinhos aqui, ó. Vamos colocar uns barril, peraí. Deixar ela bem distribuída, sabe? Assim, ó. Isso, porque tá muita coisa focada ali no meio. Cadê? Ué? Bugou aqui o negócio, velho? Ué? Você clicou? Não, bugou, eu acho, né? Sei lá. Aí, foi. Bom, vou voltar em alto mar, Biel. Vamos lá, vamos lá. Voltei. Aí, gente, ó, voltamos. Então, bora pegar mais recursos, Biel, pra gente poder terminar de fazer a jangada, ó. Fazer aqui o chãozinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais coqueirinho. Aí, bem que eu... Nossa, é só essa madeira que tá faltando, né? É, Carlinho. Essa madeira é difícil de conseguir, cara. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, seis. Aí, com seis, eu só faço três bloquinhos, mano. É muito difícil. Então, velho. Ó, dá pra gente colocar uma dessas... Dessa redezinha aqui, ó. Essa... Essa vela. Colocar uma mais ou menos aqui. Aí, coloca uma outra aqui também, ó. Aí, eu acho que até o barco fica mais estável, né, Carlinho? Ó, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vou colocar uma mais ou menos aqui, ó. Pera aí. Colocar aqui, ó. Aí, da hora. Olha que da hora nossa jangada. Biel, então vamos juntar muitos recursos aqui agora pra terminar essa jangada. Vamos lá, velho. Enquanto isso, eu tô pegando o barril aqui. O máximo que eu posso. As madeirinhas tá vindo. É, galerinha. Conseguimos aumentar nossa jangada. E olha só que da hora, Biel. Eita, esse negócio tá bugando de novo, velho. Ih, Carlinho. Será que vai dar ruim, velho? Cara, toda hora tá bugando, né? Mas, ó, deixa eu pegar aqui. Olha que eu tô guardando lotado. Olha o tanto de coco que tem aqui, velho. Que da hora. Ai, meu Deus do céu. Sogou, Biel. O que foi? Ai, não tô conseguindo. Ai, foi. Deu certo. Ufa. Cara, deixa eu pegar aqui a rede. Biel, uma coisa que eu percebi. O que você acha de nós tentar derrotar aquele tubarão que aparece, velho? Cara, será que é possível? Eu jurava que ele só atacava a gente, Carlinho. Mano, e se a gente vestir a armadura aqui, velho? Pô, vamos lá, vamos lá. A gente vai ficar pelo menos um pouco mais forte, né? Eu tô com o mercado tudo lotado. A gente tá com muito item, Biel. É, isso é bom, mas ao mesmo tempo tá uma zona aqui, velho. Olha o tanto de coco que nós já tem aqui, galera. Mano, é coco infinito, velho. Então, velho. E nossa casinha de boa. Dá pra gente passar o dia. Tem muito item aqui na peneira. Biel, então, ó. Conectando aqui. Vai na água aí, que quando o tubarão aparecer... Eu tenho flecha, deixa eu ver. Ah, não tenho flecha, mano. Desci, hein? Desci, hein? Você desceu? Tá, fica aí que eu vou bater nele, velho. Cadê ele? Cadê ele? Vai ser na espadada mesmo, Carlinhos. Vai ser na espadada, Biel. Cadê o tubarão, tubarão? Eu não tô vendo ele, Biel. Não, ainda não tá aparecendo. Ah, ele apareceu ali. Aqui, Biel. Meu Deus, ele bugou aí. Ele tá aparecendo. Ah, ele fugiu. Socorro. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pula na água, pula na água, Biel. Pula, pula, pula. Vamos matar esse tubarão, Biel. É hoje, é hoje, Biel. Bora, bora, bora. Nossa, Biel. Conseguimos, conseguimos. Será que ele nunca mais vai vir? Eu acho que vai aparecer o tubarão, Biel, porque deve ter muito tubarão nesse oceano. Tá, tá tocando o som muito alto aqui, velho. Ele vai aparecer de novo. Eu vou pular na água junto com você. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Conseguimos, Biel. Conseguimos derrotar aquele tubarão pelo menos uma vez. Vamos lá, velho. Se não aparecer outro... Aí, a música tá tocando aqui pra mim. Caramba, velho. Tá muito alta a música. Aí, o cachorro entra ali. Que música é a noite, velho. Caramba, cadê? Mano, eu acho que ele executou o tubarão. Será que ele matou o tubarão e nunca mais vai aparecer? Será que era só isso? Cadê ele, Biel? Olha lá, atrás de tudo. Ai. Meu Deus. Mata ele, Biel, mata ele. Meu Deus. A gente vai conseguir, Biel, a gente vai conseguir. Vai, 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 vai. Uh. Acertou. E agora? Ah, esse tubarão nunca mais é páreo pra nós, Biel. Ah, passou por ele atrás de mim. Tem um monte. Que da hora, velho. Cuidado, Biel, cuidado. Aí, foi. Volta pra chegada, volta pra chegada. Que doideira. Caramba, gente. Conseguimos derrotar o tubarão, velho. Que da hora. Carlinho, o tubarão dropou um item aqui muito raro. Eita, o que que dropou? O quê? Ali, ó. Ah, um ovo? Não, velho. Eu acho que o tubarão não dropa nada, velho. A não ser que tivesse carne de tubarão, tá ligado? É verdade. É, Bielzinho, estamos aqui há mais de 100 dias nesse rapte. E eu não aguento mais, cara. Eu quero voltar pra casa, Biel. Carlinho, já tô tão estressado nesse negócio de maqui, velho. Já tô ficando até careca, mano. Então, mano, tá me tocando careca, Biel. Mas olha só, hoje eu tenho um plano que vai ser fazer um barco, mano. O que que você acha? Peraí, Carlinho, você sabe fazer um barco? Cara, eu menti pra você, Biel. Eu sei fazer um barco. Então, esse tempo todo que a gente tá aqui é à toa? Ah, aventura, né, Biel? Aventura. Eu não tô acreditando nisso. Carlinho, vamos fazer esse barco agora, velho. Vamos fazer o barco, Biel. Vamos fazer o barco, ó. Vem cá, Bê. Pra gente poder fazer o barco... Vamos escrever aqui, ó. Bot. Pra gente poder fazer o bot, vai gastar vários recursos, ó. Motor, o chassi, ferro, banco. Esse motor aqui, deixa eu dar nada. O motor, Biel, gasta bloco de ferro. Eu acho que nós temos ferro, né? Deixa eu ver aqui o chassi. Eu não sei se a gente tem tanto assim, né, Carlinho? Eita, pega, Piel. Que vai gastar muito ferro, Biel. E a gente aqui, ó, só tem... Ah, não. A gente tem bastante ferro, Carlinho. Nossa, tem um monte mesmo aqui, ó. Na fornada tinha 40 e pouco. Aqui tem um monte. Nós tem também aquela chapinha lá, tá ligado? Aquela chapinha de ferro. É, chapinha de metal, cara. Mas eu acho que seria uma boa, Carlinho, a gente ir numa ilhazinha tentar achar um ferrinho, mano. Porque senão a gente ia ficar sem nada de ferro aqui. É verdade. Ó, aquele metalzinho lá, Biel, não dá pra fazer bloco. Então tem que ser realmente um com ferro, ó. Então já bora fazer aqui, primeiramente, o chassi, galera. Vai gastar 3 bloco, uma pepita e alçapão. Eu só espero que não acabe o ferro no meio do processo, Biel. Olha, Carlinho, eu acho que vai acabar, velho. Porque pelo que eu tô calculando aqui, cara, vai dar uns... Sei lá, 60 ferros no mínimo. Será, velho? Como faz alçapão mesmo? Alçapão? É com madeira, normal. Não, tem que ser de ferro. Ah, beleza, ó, deu certo. Tem 4 ferrinho, tá ligado? Ah, é o alçapão de ferro. Boa, deu certo, ó. Fizemos aqui o pote, bora. Que é basicamente meio que um chassi, né, ó. Tá vendo? Tem até umas engrenagens. Deixa eu ver como é que ele é aqui, ó. Olha que da hora, na sua mão. Ó, tá vendo como é que fica aqui, ó? Eu seguro ele parecendo aquelas engines, tá ligado? Sim, muito da hora, velho. Bom, então vamos guardar isso aqui, mais ou menos, aqui. E deixa eu desvazar meu inventário, Biel, que tá na arca aqui o negócio, velho. Tá, beleza. Ah, deixa eu... Eu vou fazer um negócio aqui pra gente aqui. Vou pegar aqueles barris que estão ali pra gente guardar coco e vou trazer pra cá, velho. Beleza. Mano, ó isso aqui, Biel. Ó isso aqui, velho. Mano, isso aqui me estressa de um jeito. Você não tá entendendo, velho. Então, no último episódio a gente aumentou a jangada aqui, galera. Aí tá meio bugado esse negócio aqui, né? Tá muito esquisito, cara. Mas é fazer o quê, né? É o jeito aturar isso aí. Eu tô achando que é porque, ó, tá com correnteza. Então meio que ele não fica fixo ali igual os outros, ó. Ele meio que desloca. Ah lá, ah lá. Bugou, tá vendo? Exato. Mas será que se a gente pegasse aqui, ó... Deixa eu quebrar esse bloco. Ai, pera aí que eu vou ficar preso aqui, velho. Ih, cara, você vai ter que subir por aqui, velho. Ai, vai com correnteza aqui, Biel. Vai logo, vai logo, vai logo, vai logo, vai logo, Carlinho. Tubarão ali, Biel. Vai, 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 vai. Tô preso, velho, tô preso. Pera, pera, pera. Calma, 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 calma. Quer que eu quebre? Não, não, eu vou conseguir sair, eu vou conseguir sair. A gente no último episódio deu tudo também em dois, três tubarão, tá ligado? Então nós tá bem forte. Tá fortinho. Ó, e agora, Carlinho, acho que se a gente pegar isso aqui, ó, e colocar esse bloco, talvez conserte. Será? Deixa eu ver. Eu acho que não, hein, ó. Agora quebra aí pra você ver. Hum, a água não vai funcionar, né, mano? Não tem balde. E se a gente fazer um balde, então? Porque a gente pega água e coloca aí, né? Pô, vamos pegar, então. Pera aí, vamos fazer um bard aqui, então. Ih, Biel, não dá pra fazer bard. Pera aí, de jeito nenhum? Não dá, tá um X, o balde não funciona. Ah, cara, não acredito, velho. Sério, será que você nem sente colocar um metalzinho aqui? Eu acho que não, velho. Deixa eu ver aqui agora. Não, não vai. Ele tá com correnteza. Ah, mas pera aí, ó, como você colocou um bloco agora, meio que ele ficou fixo. Ah, garoto, o negócio não tá bonito, mas tá funcionando, velho. É o que importa. É, eu também nem sei porque que a gente tava mexendo nisso aqui, Biel. Sendo que a gente vai meter o pé dessa ilha aqui daqui a pouco, velho. Será, Carlinho, que vai dar certo mesmo esse negócio de barco aí, mano? Eu acho que vai, velho. Tem que dar certo, Biel. Senão a gente vai ficar preso pra sempre e a gente vai estar fardada comer coco pra sempre também, velho. Ah, não, não. Aí a gente precisa de proteína, Carlinho. Não dá pra ficar comendo coco só, não. Ih, rapaz, deixa eu... Ih, Biel, como que a gente vai levar o cachorro aqui e os periquitos dentro do barco? Vê, como é que vai ficar esse gol do Fredo aí, cara? Vixe, Mariana, vai tentar levar eles, galera. Se não der, infelizmente, a gente não sabe o que vai fazer, velho. Ó, se não der, a gente tem gente de ração aqui, entendeu? Depois a gente vem buscar eles aí. É verdade, ó. Pra poder fazer o banco também aqui agora, Biel, vai gastar lã cinza e ferro, mano. Só que lã cinza, eu não sei se nós tem, mas eu acho que temos lã, né? É, e aí a gente vai ter que precisar de um corantezinho, mano. Ih, rapaz, temos lã não, Biel. Hum, esse vai ser um grande problema agora, Carlinho. A gente vai ter que ir talvez em algum... Ó, tem uma lã cinza. Uma lã cinza? Aonde? Temos uma aqui, acabei de pegar, ó. Então, pra poder fazer o negócio lá, vai gastar quatro lã. E eu já tenho uma. Então, precisamos de três lã cinza, Biel. Ah, a gente conseguiu indo nas ilhas e derrotando as cabrinhas, velho. Sim, lá tinha ovelha. Carlinho, vai ter que voltar alguma ilha, Biel. E torcer pra lá ter alguma ovelha, velho. Tá, então vamos lá agora, velho. A gente tá perdendo tempo já. Tá, deixa eu desvazar aqui meu inventário. Biel, vou clicar aqui no mapa e vamos ver se tem féu lá também e lã. Ó, cliquei e chegamos. Opa, tô vendo uns bichos, tô vendo umas galinhas ali. Vamos lá ver se tem ovelha. Ó, tem ferro, tem ferro, tem ferro. Vai ser bom. Boa. Ó, você tem dois ferrinhos aí, Carlinho? Eu tenho... Eu trouxe um pack de ferro, Biel. Faz logo uma tesoura, porque aí dá mais lã, entendeu? Ah, verdade, velho. Ó, aqui tem peixe. Já vou pegar aqui. Opa, eu vi uma cabra ali em cima, Biel. Então, se tem cabra, tem ovelha. Então, vambora, mano. Vou pegar essas cabritas aí. Ó, tem porco. Já achamos que nessa primeira ovelha. Então, deixa eu fazer aqui a tesoura. Eu acho que eu tinha tesoura, mas eu não sei se eu trouxe. Acho que tá no baúzinho. Mas, ó, beleza. Temos tesoura e já pega aqui a ovelha. Tá, só deu uma lã só, velho. Será que tem mais ovelha aqui? Ô, Carlinho, vou te falar. Tá top pobreza essa ilha aqui, viu, mano? Só achei um pouquinho de ferro e uma ovelha aqui no mapa. Uma ovelha? Cadê a ovelha? Ah, a ovelha eu tô contando aquela que você achou, porque eu não achei nada não, velho. Ô, louco, cadê as ovelhas? Ah, ali. Ah, não. Eita, pega a cabra, pulou harto ali, velho. É, a cabra é um bicho só de tanto, velho. Ah, aqui é meio que uma ilha de vulcão. Talvez não tenha tantas ovelhas, Bial. Mas tenta pegar a da cabra aí. Dá pra pegar? Não dá, velho. Galera, olha só o tanto de piriquito que tem aqui, Bial. O bicho duplicou. Ô, Carlinho, acho que não é que duplica não, velho. É porque o que acontece, como ele vê aqui que você é um cara que cuida bem dos animais, eles vêm atrás de você, entendeu? Ah, pode crer, velho. Bom, a gente voltou em alto mar, será que vai duplicar mais aí nos piriquitos? Olha o tanto de piriquito que tem aqui, velho. Meu Deus do céu, velho. O que tá acontecendo aqui? Galera, fizemos uma farm de piriquito, velho. Esqueça tudo. Tá, vamos ter que ir pra outra ilha, Bial. Procurar ovelhas. Eu acho que vai duplicar de novo, velho. Será, velho? Vamos pegar aqui um outro mapa. Quanto mais nós viaja, mais piriquito duplica. É porque a gente vai viajando e vai chamando mais piriquitinho ainda, mano. Não tem jeito. Olha aí. Meu Deus do céu, Bial. O Carlinho é melhor a gente não viajar mais, não, velho. Porque depois disso aqui vai dar ruim, velho. Vamos torcer pra essa ilha aqui ter, então, as ovelhas. Ah, tem que ter, mano. Se não tiver, a gente vai esperar, velho, aparecer. Vamos esperar, velho. Tem os piriquitos virar atrás. Muito legal. Que isso? É muito piriquito? Cara, ali é o rei dos piriquitos, velho. Olha isso aqui atrás. Você tá doido, mano? Que isso, velho. Ô, Bial, eu tô achando que nessa ilha aqui não vai ter as ovelhas, velho. Ah, pelo amor de Deus, cara. A gente não pode mais viajar, não, mano. Eu acho que é melhor a gente voltar, porque o que acontece? Eu acho que essa ilha aqui não tem grama, aí não tem grama no spawn na ovelha. Ah, que droga, velho. Será? Vou dar uma olhadinha ali do lado. Calma aí, rapidinho. Eu acho que é melhor a gente voltar, velho. Já vou voltar pra ilha. É porque tinha um pouquinho de grama aqui e um porco, tá ligado? Se tem um porco, pode ter ovelha. Tem porco aí? Tem três, quatro, cinco porcos aqui. Ah, tem ovelha lá em cima! Cara, eu não sei porquê, mas as ovelhas são uns animais muito fortes, tá ligado? Elas conseguem subir. E o problema é que tá cheio de lobo aqui e aí esses lobos podem acabar matando a ovelha, mano. Ah, vamos subir lá em cima então, velho, antes que essas ovelhas morram. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ainda bem que você voltou pra explorar aí, porque eu já ia embora. Tá vendo, tá vendo, tá vendo? É sempre bom dar uma olhadinha. Caraca, velho, tanto! Inclusive, uma cinza já, ó. Ah, mas essa cinza aí, eu acho que tem que ser a cinza escura, sabe? Ah, que droga. Então não dá pra atingir, né? É, mas nós já conseguimos que seis lã branca. Agora, nós precisávamos de corante, Biel. Meio que uma, acho que de lula, sabe? Carinha, peguei uma aqui, mano. Peguei uma aqui, beleza, beleza. Pera aí que eu tô matando uma aqui. Será que drogou? Cadê? Ah, drogou. Já tô com três, Biel. Eu com uma lula, eu peguei três, velho. É muita sorte isso ou é normal? Eu já tô com seis, Biel. Já tô com seis. Ah, então tá beleza, velho. Vambora, já dá pra voltar pra casa já. Bora voltar pra nossa jangada e terminar de fazer esse barco. Vambora, vocês e seus periquitos aí, né? Ó, achei mais lã aqui jogada no chão, velho. Beleza, porque, como eu te falei, cara, aqui tem lobo, então esses lobos ficam, infelizmente, matando as ovelhinhas, cara. Ah, é verdade, velho. Deixa eu só pegar esse bauzinho aqui. Não tem nada, tem batata. E se embora, Biel. Vamos voltar pra nossa jangada. Olha isso aqui, Biel. Virou um ninho de periquito. Mano, olha isso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente. Biel, não vai caber esses periquitos num barco, não. É, eles que vêm voando atrás da gente, velho. É, vamos tentar levar o cachorro, pelo menos, né? Exato, ó. E os cachorros estão aqui também, ó. Um em cima do outro. Tá, ó. Vamos pegar aqui nosso osso. Cara, eu não consegui abrir os cois aqui, velho, que eles ficam na frente. Sai pra lá, periquito. Ó, pega aqui o osso. A gente faz aqui corante. E temos que virar o corante cinza. Agora é só atingir a nossa lãzinha. Cadê? Aí, ó. Temos quatro lãs cinza e faz o banco do nosso barco. Boa. Agora falta aqui o motor. O botinho de área está guardado. Então bora fazer o motor, galera. Vamos lá, vamos lá, Carlinho. O meu medo, cara, é de não caber nós dois. Porque tá vendo que ele tem ele meio que um banco? Eu não sei se vai ter como ir nós dois, hein, Carlinho. Não, vai ter sim, velho. Deixa eu pegar aqui o negocinho. E tá lá, galera. Agora fizemos o nosso motorzinho. E agora faz o bote. Boa. Deu certo, viu? Temos aqui o nosso barco. Aê, beleza. Agora a gente pode voltar pra casa, velho. Só que, ó, pra deixar esse barco mais da hora, eu queria fazer uma pintura dele, né? Deixar ele de uma corzinha bem da hora. Ah, tem como pintar o barco também? Eu acho que tem como a gente fazer aqui, ó. Meio que um... Ah, ó, é ferro e um corante. Bom, que corante, né, tem aqui? Corante colorido. Ó, pode ser... A gente pode até pegar um azul, né, mano? É, então. Mas eu não sei se tem, velho. Isso aí que é chato, cara. É, a gente tinha que ter voltado nas ilhas lá e pegado alguma plantinha, sabe? É, uma rosinha e tal, alguma coisa do tipo. Biel, vou voltar lá e vou pegar uma plantinha, velho. Vé, você sabe que vai vir mais um monte de periquito, né, velho? Meu Deus do céu, vai quintuplicar os periquitos. Aí, toma aqui. É, eu acho que mais que isso aqui, eu acho que não duplica mais não, Biel. É, eu acho que já chegou num ponto que não tem mais como, tá ligado? Ah, a gente pode usar o barco, velho. Deixa eu ver. Uh, que da hora, velho. Deixa eu ver se eu voo, deixa eu ver se eu voo. Ó! Aí, ó, cabe em nós, cabe em nós. Que da hora, velho. Cabe até mais duas pessoas ali atrás se precisar. Ó, vamos ver se eu acho que uma plantinha vermelha, que eu quero pintar esse barco de vermelho. Ah, vermelho. Olha isso! Olha o... Olha o cachorro vem também, velho. Olha que massa, velho. Tá, vamos procurar aqui uma florzinha vermelha ou qualquer outra coisinha. Acho que geralmente tá lá em cima, né? Cara, eu acho que lá em cima a gente vai encontrar, mano. Cara, esse espiriquito não deixa eu subir aqui, Bial. Eu quero subir lá em cima. Calma, mano. Já tô levando uma tulipinha aí, ó. Será que já dá? É essa a cor mesmo que você quer? Eu acho que é, né, mano? Cadê você? Cadê você? Aqui, ó. Atrás de tu, ó. Deixa eu ver. É, um corrente. Qualquer corrente, sabe? Tá, tá. Ó, eu peguei um corrente vermelho, cara. Você falou que queria um vermelho? Tá, não tô te achando, Bial. Bora voltar pra jangada aí lá, você me dá. Bora voltar. Mano, tem muito espiriquito. Mano, nós temos que voltar pro barco aqui, ó. É isso, cara. Que coisa incrível, mano. Tá agora, ó. Vamos voltar em alto mar, Bial. Pintar o barco e seguir nosso caminho sem estar mais na jangada, véi. Vambora, mano. Vambora, vambora. Ih, chegamos. E o barco tá aqui, Bial. Achei que ia perder o barco, véi. É, cara. Que da hora, mano. Dá pra ir com o barco pra lá e pra cá, véi. Mano, olha que várzea, véi. Virou várzea, véi. Vamos dormir aqui rapidão. Eu não tô te achando mais, mano. Não tô te achando. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui dormindo. Cara, isso aqui tá muito bom, mano. Só pra me pintar o negócio ali, véi. Vou botar aqui. Deixa eu até guardar meus itens aqui. Ah, boa, boa. Tá, deixa eu desvazar meus inventários aqui também. Agora vamos pintar nosso barco de vermelho. Aí, Bial. Cadê? Não tá pintando? Ué. Aí, foi. Uhul. Que da hora. Eita, pega. Olha a fumaceira aqui, véi. É, mano. É pintura com jet, véi. Mas então é isso, galera. Conseguimos fazer todas as missões. Fizemos uma mega jangada. Derrotamos os piratas dos sete mares. E agora fizemos um barcão, Bial. Então você tá preparado pra nós ir embora? Cara, tô preparado. Eu acho que o maior feito de todos foi ter conseguido esse tanto de papagaio e periquito seguindo a gente, véi. Cara, isso aqui foi coisa de louco, gente. Olha isso, Bial. Vamos levar eles embora, Bial. Vamos levar eles embora também. Vamos embora. Entra aí no barco aí. Ih, falou, galera. Deixa o like. Vambora, bora, periquitada. Vambora, cega a gente. Olha os cachorrinhos lá também, Bial. Eles vão vir nadando, vão vir nadando. Eles vão vir nadando, eles vão vir nadando. Ai, tubarão tá aqui, Bial. Corre. Que parceira, Carlinho. Ai, falou, gente. Deixa muito like. Bora. Acelera, acelera.